Latrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávido, colosso E o teu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil Bem, muito obrigado Convido os colegas Vamos sentar e vamos dar início aqui ao nosso trabalho, fazendo aqui a leitura da pauta para esses dois dias dessa quinta reunião plenária ampliada do CalBrasil. Item 4, discussão e aprovação da ata da quarta reunião plenária ampliada. Item 5, comunicação livre dos presidentes e conselheiros, manifestações livres. Item 6, ordem do dia. 6.1, projeto de resolução que aprova o regimento eleitoral para a recomposição de plenários dos CalEstaduais e do CalBrasil. Tem por origem a Comissão Eleitoral Nacional Temporária, criada na última reunião plenária do CalBrasil. Item 6.2, projeto de resolução que institui o colegiado de presidente do Cal, nos termos do artigo 28, inciso 10º da Lei nº 2378, 2010, que tem origem na presidência do CalBrasil. Item 6.3, projeto de resolução sobre serviços estratégicos integrados e rede de atendimento integrado do Cal, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Fiscalização do CalBrasil. Para o dia de amanhã, o item 7, planejamento estratégico, oficina de formulação estratégica do Cal, a continuação do trabalho realizado no dia 10 de agosto, aqui em Brasília, e nos dias 23 de setembro, 24, 25 de setembro, que foram as reuniões regionais que nós realizamos para a preparação dessa reunião de amanhã. E depois, o encerramento. Eu gostaria de propor, também como assunto extra-pauta, como item 6.4, um relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro aos Cal estaduais, já que a Comissão se reuniu aqui na semana passada e certamente tem um relato a apresentar. Eu peço que o Zé Mauro inclua esse item 6.4 como extra-pauta. Eu pergunto aos colegas se há alguma dúvida, alguma sugestão, alguma observação com relação à pauta. E não havendo, eu agradeço e peço desde já o apoio, a ajuda dos colegas, para que nós possamos ter uma boa ordenação nos trabalhos, para superarmos essa pauta de hoje, que está, de fato, um pouco extensa, com assuntos densos a serem decididos, mas de forte importância. Então, nesse espírito, eu já peço que coloque em tela o item 4, a ata da quarta reunião plenária ampliada, que já foi distribuída antecipadamente aos colegas. Por favor, Zé Mauro. Eu pergunto aos colegas, companheiros, presidentes e conselheiros, se há alguma observação, alguma contribuição, alguma solicitação de ajuste. Nessa pauta, nessa ata. Colega Ana Karine. O presidente, só me oriente, essa aí é aquela anterior, que nós ficamos com ela suspensa, porque na passada nós não provamos a do mês anterior, em função de um ajuste, o Zé Mauro ficou de... Desculpe, não, é a quarta plenária ampliada, a da vigésima, a da reunião plenária ordinária normal, nós vamos tratar no sábado. Tudo bem. Todos felizes por ficar em Brasília, no sábado, o dia inteiro. Trataremos no sábado. Colega Laércio. Senhor presidente, é só com relação às ausências justificadas que eu pedi? Sim, foi, eu passei para a secretaria. Zé Mauro, eu pergunto, a solicitação do conselheiro Laércio foi incorporada já? A solicitação que eu lhe enviei, acho que anteontem. Bem, eu informo aos colegas, eu peço que o Zé Mauro depois verifique na sua caixa postal. Já tem uma correção solicitada do colega Laércio, que é a justificação da ausência na anterior reunião plenária ampliada, não foi? Na plenária ampliada, por conta da organização da conferência das cidades em Curitiba. Já está, o texto já está com a secretaria. Alguma observação a mais? Podemos, então, considerar que está em condições de aprovação. Então, eu peço que os colegas que votam pela aprovação que permaneçam como estão. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Por favor, Ana Karine, abstenção. Abstenção da colega Ana Karine. Alô, o daquinha aqui, presidente. Desculpe. Abstenção? Abstenção? Abstenção do colega Laércio, embora esteja incorporada a sua sugestão. Está bom. Colega Jerônimo e colega Cássia Abdala. Aqui, presidente. Também não está na mão. Colega Gislaine, abstenção? Não está. Só um detalhe. Os que não estavam presentes não são obrigados a não concordar, porque provavelmente foram informados pelos seus titulares ou suplentes. não há obrigação. Eles podem aprovar se estiverem informados pelos suplentes que compareceram ou pelos titulares. Só para registro. Está bem? Então, vamos lá. Próximo ponto de pauta. Comunicação livre dos presidentes e conselheiros. A palavra está com o plenário. Alguma inscrição? Colega Cristina Evelize, presidente do CalParaíba. Bom dia a todos. Eu quero convidá-los para, no próximo dia 8 de outubro, a inauguração da nova sede do CalPB. Teremos um seminário durante o dia no auditório do Centro de Tecnologia da UFPB, manhã e tarde, onde vamos apresentar o Cal para os colegas arquitetos da Paraíba e falar, tratar também das nossas atribuições legais, sobretudo das resoluções 21 e 51, com debate aberto com os colegas. Então, todos convidados. Vai ser um prazer poder recebê-los no coquetel também de congraçamento que teremos à noite na nova sede. Obrigada. Obrigado, colega Cristina. Pela ordem, o colega Oswaldo, presidente do CalMato Grosso do Sul. Bem-vindo, Oswaldo. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer reencontrá-los. E a minha fala é no sentido de informar da reunião que aconteceu em Porto Alegre, agora segunda, terça e quarta-feira, da equipe técnica de administração e finanças de alguns conselhos, de algumas unidades da federação, não só em forma, e da qual eu participei na condição de representante do GT de gestão do grupo de presidentes. e registrar a qualidade com que os trabalhos se desenvolveram e registrar ainda com muita satisfação da perfeita integração à vida entre os representantes das UFs que ali estavam participando e os representantes do CalBR. notadamente, a palestra do Edson Melo, a participação da Daniela, do Ed. Bem, essa eu faço questão de registrar porque é um sonho antigo dos presidentes. Já desde as primeiras reuniões, nós nos preocupávamos em construir uma linguagem única de gestão, principalmente das questões administrativas e financeiras, que são aquelas que mais pegam na condução dos UFs. E, numa reunião, então, como essa que houve, foi possível verificar que existe uma necessidade imperiosa de aproximação entre as unidades da federação, do corpo técnico dessas unidades da federação, porque, em reunião, eles conseguem produzir informações de gestão importantíssimas para os presidentes. Nós dependemos dessas informações e da qualidade dessas informações para a tomada de decisões. Então, eu quero deixar registrado, presidente, eu acho importante, foi importante a reunião, uma iniciativa feliz do corpo técnico e se harmonizando, o corpo técnico do CAL, se harmonizando de maneira fantástica. Parabéns a todos que participaram, eu deixo registrado, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Oswaldo, e muito obrigado pela sua presença lá também, eu já tive, eu acompanhei o período de reunião lá, diariamente, e após o retorno dos colegas do CAL Brasil que estiveram lá, também já tive uma reunião, um relato por escrito, e com algumas providências a serem adotadas. E compartilho da sua observação, acho que foi uma reunião muito boa, muito produtiva, e bem coordenada lá, acho que foi muito bom, que sirva de exemplo para outras áreas técnicas e administrativas, financeiras, compartilharem essas informações. Nós não temos... Colega Tostes. Bom dia a todos e a todas. Bom, eu queria informar que dentro daquela programação dos CAUS-UFs, de realização de parceria com as instituições, hoje estará sendo realizado, na cidade de Macapá, a formalização de um convênio com o governo do Estado, envolvendo as diversas esferas institucionais, exatamente por conta de atender a demanda de registros e execuções de projetos, obras, que era um volume muito grande, e nós teremos a participação da nossa vice-presidente e com o próprio governador do Estado. Nós enviamos um documento ao governador mostrando a importância relativa desse evento e sensibilizado por isso, dentro da 49ª feira agropecuária do Estado do Amapá, terá um momento oportuno por essa solenidade, da qual nós destacamos hoje. Então, são 10 setores do governo que estarão sendo formalizadas essas ações com o CAUS. E, acima de tudo, é um evento que também está sendo programado para os profissionais do governo do Estado e dos 16 municípios, em relação à importância das resoluções 21 e 51. E, por fim, nós estamos elaborando uma pequena súmula das resoluções de aplicação dessa questão do exercício profissional, que a gente chegou à conclusão que isso é importante para os profissionais terem, tipo, isso no bolso mesmo, que é para andar e alguma explicação mais pertinente eles possam resolver naquele momento. Obrigado. Obrigado, colega Tostes. Colega Roberto Pi, presidente do CAU Rio Grande do Sul. Muito bom dia. Apenas para complementar a manifestação do presidente Oswaldo e também para esclarecer como se iniciou essa movimentação, a ideia inicial foi reunir os corpos técnicos eminentemente da parte operacional e de finanças, primeiro momento dos chamados CAU da região sul, por facilidade, proximidade, e posteriormente se ampliou, chamando também os corpos técnicos daqueles conselhos onde seus presidentes fazem parte da comissão de gestão do fórum de presidentes. e também inicialmente não estava prevista a participação do CAU BR, mas no momento que se ampliou, o próprio Edson ligou e conversou e se acolheu, e eu queria aproveitar esse momento para ressaltar a integração completa e perfeita e identidade de propósitos dos assessores do CAU BR que estiveram lá, e que transformou esse evento, assim, de três dias, numa questão muito produtiva do ponto de vista operacional, de demandas e de problemas identificados, enfim, de toda a natureza dentro desta área operacional e financeira, de modo que eu queria, sim, agradecer a presença de todos e a forma como eles interagiram ali, que foi muito positiva. E eu queria, presidente Haroldo, fazer uma pergunta que se refere ao regimento interno. Eu recebi, eu acho que no mês de fim de maio, ou início de junho, uma informação de que o regimento interno do CAU do Rio Grande do Sul seria o décimo ou décimo primeiro de uma lista de 14, que estaria prevista, o seu exame, estaria previsto para o mês de setembro, e depois não tivemos mais notícia nenhuma. Então, se fosse possível, a gente ter uma ideia, não sei como é que é esse andamento, mas acho que seria importante ter, finalmente, homologado ou indicadas alterações nos regimentos que os estados enviaram para cá. Obrigado. Perfeitamente. Nós solicitamos à Comissão de Organização e Administração uma planilha com a informação das datas de recebimento e a data de provável retorno dos regimentos internos. Eu acho que o colega Anderson, que está aqui presente, coordenador da Comissão de Organização e Administração, pode fazer um breve informe sobre o assunto. Não é, Anderson? Ontem nós conversamos sobre isso já. Podemos até fazer um pouco mais completo uma outra oportunidade, presidente. Bom dia a todos. Especificamente sobre o caldo do Rio Grande do Sul, presidente Pi, o regimento já foi analisado, já foi baixada em diligência para o seu estado para as devidas adequações ao que nós consideramos necessários para a homologação do regimento. Muito provavelmente deve estar tramitando dentro do caldo do Rio Grande do Sul, e nós estamos aguardando para que a gente possa fazer a nova análise, mas vamos ver se ainda no dia de hoje a gente consegue dar um panorama para os presidentes estaduais que estão aqui a respeito da análise do regimento. Mas, só para terem uma ideia, nós recebemos 20 regimentos somente até agora para serem analisados, dos quais 10 já foram analisados e baixados em diligência, e 10 estão em análise. O nível de dificuldade é bastante grande, porque os estados optaram por fazer regimentos diversos e com modificações consideráveis até na sua estrutura, o que dificulta muito a análise comparativa junto com o regimento do CalBR. Mas a comissão está trabalhando com afinco nisso, é a única pauta da comissão já há alguns meses, e até o final dessa reunião eu vou disponibilizar uma tabela com um cronograma de aprovação desse regimento. A palavra ainda está com o plenário, colegas conselheiros, presidentes, alguma manifestação a mais? Se não houver, eu vou fazer uma... Vamos lá, colega Sandro, presidente do CalPiauí. Bom, eu só queria falar do exemplo que aconteceu no Piauí, é uma parceria do CalPiauí e o ABPiauí que foi muito boa, questão de discussão das cidades, por um projeto de cidades, e teve a participação dos presidentes Tostes, Jaime Cooke e Roberto Montezuma, e a gente conseguiu, pela primeira vez, inserir a ideia do urbanismo de verdade na questão dos próprios estudantes. Claro que a gente vê que ainda não tem a participação eficiente de todos os arquitetos, foi feito o convite, mas a gente conseguiu plantar uma semente, e com certeza o resultado vai vir depois, a posterior, com certeza daqui a 10 anos, a gente vai ter outros arquitetos no mercado. Só para dizer que foi uma parceria muito boa, e que a OAB tem esse intuito também de fazer essa parceria, eu acho que é uma coisa que talvez os outros carros também fazem essa parceria, e estão praticamente abertos para isso. Obrigado. Eu acompanhei também, recebi as informações do presidente Sander, sobre esse evento em parceria com a OAB do Piauí, e de fato foi muito produtiva, e a participação do colega Montezuma foi muito comentada também. Acho que o colega Zé Luiz também, tem participado de alguns desses debates nos estados, e é muito bom saber ver essa integração. Alguma? Colega Cristina? Eu queria só fazer uma comunicação aqui, perante os colegas todos, que eu já fiz ao CalBR na semana passada, que estranhamente o Calda Paraíba vem através de sua fiscalização, autuando os profissionais arquitetos que apresentam o RRT de execução de obras, o CREA da Paraíba. Nesse sentido, nós encaminhamos um ofício à presidente do CREA, solicitando que urgentemente fossem anulados esses autos de infração, e vamos publicar novamente neste domingo uma nota de esclarecimento para a sociedade e, sobretudo, também para os colegas arquitetos, para tranquilizá-los, que não é mais o conselho que regulamenta o exercício da nossa profissão, o nosso antigo conselho CREA. Então, nesse sentido, não há o que se discutir sobre a legalidade ou não do nosso registro de responsabilidade técnica. Eu tive notícia de que isso está acontecendo em outros estados. Depois eu gostaria que os presidentes me informassem. E até solicitei já do presidente Aroudo uma ação conjunta, uma vez que a nossa lei é clara no sentido das nossas atribuições, inclusive no tocante a que, quando houver algum tipo de conflito, deve ser editada uma resolução conjunta entre o CONFEA e o CAU-BR. E pedir ao presidente que também faça uma manifestação junto ao presidente do CONFEA nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Cristina. De fato, tem acontecido em alguns estados. Primeiro, essas comunicações dos CREAs, uma correspondência padrão, que todos os CREAs estaduais estão enviando às prefeituras e órgãos de contratação, análise de projetos, essas coisas, falando sobre as responsabilidades do CREA com relação a engenheiros e agrônomos, etc., e reafirmando o óbvio, que é o CREA que gerencia, regulamenta e fiscaliza as profissões a ele afetas, da mesma maneira que ao CAU e à Ordem dos Advogados e ao Conselho de Economia compete, igualmente, o registro, a fiscalização, o controle das respectivas profissões. Agora, eu vou fazer uma comunicação até ao final, quando já não houver mais inscritos, depois do colega Ronaldo, se não houver mais inscritos, comentando um pouco sobre discussões que nós tivemos sobre o assunto. Agora, realmente, eu reitero a solicitação já feita aos colegas presidentes estaduais, desde a Resolução 21, depois enfatizado na Resolução 51, quando nós encaminhamos notas oficiais, três, tentando esclarecer, tirar as dúvidas que assomavam nas redes sociais ou pela imprensa, uma correspondência também para encaminhar para todos, isso é porque é uma luta de comunicação. Se nós não nos comunicarmos, não informarmos, nos estados, nos municípios, no Distrito Federal, não aconteceu, não existe. O que não for comunicado não existe, não existe, não aconteceu. Então, é fundamental, eles estão fazendo o papel que entendem ser deles, nós estamos fazendo o papel que entendemos ser nosso. Agora, eu ressalto que em nenhum momento, em nenhuma comunicação desses, dos CREAs e tudo, há uma franca informação de que aos engenheiros compete, por exemplo, elaborar projeto arquitetônico, em nenhum momento. Então, até aqui não surgiu o conflito, vamos dizer, mais esperado e mais frontal, que era aguardado. Quando surgir o conflito, realmente precisaremos tratar disso em resolução conjunta. Mas até aqui não houve isso. Há uma desinformação em algumas situações em que se confundem os projetos de edificações, os projetos de cálculo, de instalações, de ar-condicionado, que são feitos por profissionais diversos, alguns engenheiros mecânicos, outros civis, e arquitetos, outros só arquitetos, outros só engenheiros civis. Então, até aqui não surgiu, vamos dizer, francamente, uma contestação aos termos da Resolução 51. Agora, já há uma proposta de reunião conjunta, proposta pelo presidente do CONFIA. Eu encaminhei uma correspondência ao CONFIA solicitando que eles reativassem a comissão de harmonização de legislação, que a nossa continua ativa. Chegaram a fazer uma primeira resolução conjunta, aprovada pelas duas comissões, a do CONFIA e a do CAL, mas, infelizmente, não foi apreciada devidamente pelo plenário do CONFIA. Então, eu fiz uma correspondência solicitando a reativação da comissão para poder voltar a discutir e tratar dos assuntos que nos são comuns e recebi como resposta uma proposta de uma reunião, vamos dizer, superampliada, quer dizer, com a presença dos presidentes dos CREAS, com a presença dos presidentes dos CAL estaduais, com a presença dos conselheiros federais do CONFIA, com a presença dos conselheiros federais do CAL Brasil. Nós, naturalmente, aceitamos, temos que discutir, vamos dizer, os termos de condução, vai ter que ser um regimento, porque é uma reunião com quase 100 pessoas. Então, se não tivermos um procedimento adequadamente planejado, pode ficar muito complexa a condução desses trabalhos. Agora, ainda sobre o que a presidente Cristina relatou, ela havia me telefonado, inclusive, conversamos ao telefone, eu acho que é fundamental começar a solicitar a mediação do Ministério Público nos estados, e talvez, eu já conversei com o doutor Medeiros, a nossa assessoria jurídica, talvez até no plano federal também, já que começa a haver uma coisa muito repetida nos estados. Agora, me parece que é adequado já uma comunicação ao Ministério Público, de cada estado, onde isso acontecer, que trata-se de direito difuso e tudo, para que haja uma verificação. Agora, é recomendável que, se algum fiscal de CREA está autuando arquiteto, é recomendável que o primeiro passo é enviar uma correspondência para o presidente do CREA, respectivo, alertando que a responsabilidade é do conselho, não é do fiscal, é do conselho. O fiscal age sob orientação do conselho, e responsabilidade do conselho, tanto os nossos quanto os deles. Então, é fundamental que, vamos dizer, que eles sejam informados, que todos têm a obrigação de conhecer a legislação. Colega Ronaldo, depois eu vou voltar a esse assunto, quando terminarem as comunicações, eu vou fazer uma breve comunicação também, e abordo uma discussão que eu tive com o presidente do CONF, também muito positiva. Colega Ronaldo. Obrigado, presidente. Bom dia, conselheiros, bom dia, presidentes, demais apoiadores do Conselho Federal. O registro que quero fazer é também forma de convite para o Congresso Estadual de Arquitetos, que acontecerá em Florianópolis, no dia 9 de novembro. É, ao final, o resultado do trabalho que está sendo feito em oito regionais, com os arquitetos, grupos pequenos, porém, de uma qualificação bastante grande, uma participação muito efetiva dos colegas que se inscrevem, e grupos discutem temas importantes, como qualificação profissional, ensino da arquitetura, fiscalização, e também em eleições entrou como uma proposta de alguns conselheiros do CAU Santa Catarina, e os demais concordaram que se discutisse também isso. E essas proposições serão votadas no Congresso final, formatado um documento que será assimilado o que for para o Conselho Estadual, e encaminhado para o Federal as contribuições que se referem à instância deliberativa do Conselho de Arquitetura. Então, os conselheiros e os colegas presidentes que quiserem participar, conhecendo e nos prestigiando, desde já, já registro isso e deixo o convite em aberto. Obrigado. Obrigado, colega Ronaldo. Bom dia a todas e a todos. Saudando o presidente Aroldo, saúdo os demais do CAU-VR presentes a essa reunião. Gostaria, presidente, fazer inicialmente uma comunicação. A Curitiba está recebendo o Encontro Internacional do DocuMomo, um encontro que está sendo sediado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que conta com o apoio do CAU Paraná, onde estarão presentes mais de 100 palestristas para debater exclusivamente a produção da arquitetura moderna no Brasil. Este encontro ocorrerá do dia 15 a 18 de outubro, eu repito, na PUC Paraná, em Curitiba. Este material já foi distribuído aos presidências, ao Fórum de Presidentes. Eu gostaria de contar com a divulgação e, se possível, com a participação dos colegas em Curitiba, dia 15 e 18 de outubro. O segundo ponto, presidente, é uma solicitação. O Ministério da Cultura divulgou e publicou, dia 24 de junho deste ano, a Instrução Normativa Nº 1, que regulamenta a apresentação de projetos para fins de patrocínio no PRONAC Lei Rouanet. Nesta instrução normativa, em toda oportunidade que se fala em projetos de restauração, se cita a exigência do registro do CREA. Fizemos já uma solicitação ao Conselho Nacional de Política Cultural para que faça a devida correção a essa instrução normativa e eu peço aqui ao CAU-BR, por ser uma instância também federal, exclusivamente federal, nesse caso, que possa nos ajudar no sentido de reverter essa situação junto ao Ministério da Cultura. Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Temos feito, sim, pode contar que vamos dar atenção e apoio aqui ao CAU-DF também. Alguma nova inscrição? Colega Karine e colega Oswaldo, pela ordem. Colega Karine. Bom dia a todos. Presidente, eu queria fazer dois registros. O primeiro, sobre a Resolução 51 e o Código de Ética, o CAU-Sergipe esteve reunido com os quatro núcleos da Coração, três núcleos do nosso Estado, e comentamos, falamos sobre a Resolução 51, sobre o Código de Ética, esclarecemos a todos, e todos já estão devidamente avisados quanto a novas condutas de trabalho, de divulgação, sobre reserva técnica, inclusive. E isso está gerando até uma polêmica esperada, mas a gente está tentando resolver. Então, eu queria fazer esse registro. E também vamos fazer um evento no dia 5 de novembro, sobre esclarecimento, sobre essas nossas novas condutas a respeito do trabalho do arquiteto. Um evento lá era a Caju. Eu queria fazer esse registro. Obrigado, Karine. Sobre o Código de Ética, nós já estamos preparando, finalmente nós conseguimos contratar uma empresa de apoio, de comunicação, que nós passamos muito tempo sem o grupo de comunicação. Estávamos só com o funcionário Leonardo, que está cuidando disso, na parte de divulgação de informações e tudo, mas numa situação pior do que nós estávamos antes, quando nós tínhamos uma pequena empresa nos apoiando. Agora conseguimos fazer a licitação, ela já está em atividade, e vamos fazer uma sucessão de informações via imprensa leiga, inclusive, comunicações, a indústria da construção, essas coisas, para que saibam, para que seja divulgado, porque é algo de interesse da sociedade e de responsabilidade dos arquitetos. Eles precisam ter conhecimento também. E essas peças nós vamos encaminhar também para os caos estaduais, para que, na medida do possível, todos possam também fazer, publicar na imprensa estadual, na imprensa local também, para termos a mais ampla divulgação. Presidente, também eu queria registrar que o nosso termo de cooperação técnica, porque foi falado do Ministério Público Estadual, já está em andamento. Ótimo. A gente está fazendo ações, eles estão mandando suas demandas, e a gente está também mandando as nossas demandas, e estamos trabalhando em conjunto. Parabéns. Colega Oswaldo. Bom, na fala do presidente Jefferson, me lembrei também de solicitar ao Calder, um empenho, um expediente ao IPHAN, à presidência do IPHAN, por conta de que, nas delegacias, tem um material, eles têm um material informativo sobre documentação mínima para ingresso de projetos para aprovação, intervenção em bens tombados, onde não consta, na documentação, não consta necessidade de um responsável técnico do caldo. Então, em atenção à nova resolução, eu fiz um expediente à superintendência do Mato Grosso do Sul, e ela encaminhou, então, para Brasília, para a presidência, e, de lá, recebi uma informação de que era um material produzido antes de 2010, e aí está correto. Mas, aí, e dizendo que esse, que com novas, ou com mais gestões sobre o assunto, eles produziriam outro material. Então, eu solicito, não só ao Calder, a todos os outros colegas que, se puderem, façam essa avaliação e, se for o caso, encaminhe também a solicitação, porque, em primeiro lugar, bens tombados é atividade exclusiva dos arquitetos. Então, gostaria de fazer essa solicitação. Obrigado. Certo. O IFAM e as suas superintendências respectivas também fazem parte daquelas organizações que analisam e contratam serviços e projetos de arquitetura. Então, eles também precisam ser comunicados nos estados. Todas as superintendências e tudo. Eu acho que é fundamental que verifiquem todas as organizações de estado, ou mesmo que não sejam estatais, mas que tenham importância, e comunicar. Eu acho que precisamos comunicar, comunicar, comunicar aos municípios, ao país inteiro. É um trabalho rotineiro para o qual o nosso antigo conselho já estava muito organizado. é natural que eles estejam andando na nossa frente nisso. Estão. Mas nós precisamos realmente nos organizar para superar os conselhos regionais, vamos dizer, tomar o bom exemplo deles, o trabalho de divulgação que os créditos têm feito. Acho que é fundamental. E o Cal Brasil também, naturalmente. Colega Tostes. Só queria dar uma informação para o que a presidente Cristina colocou em relação lá à notificação de arquitetos pelo CREA. Tramita na Justiça do Amapá uma ação contra o CREA de dois arquitetos relativa a exatamente isso. E a ação é por danos morais, porque eles entendem que quando a fiscalização do CREA foi notificá-los, o proprietário dessa obra, o arquiteto estava presente, mesmo assim, a fiscalização não considerou isso. E quando houve a primeira audiência, o fiscal do CREA foi réu confesso de dizer que desconhecia a lei 12.378, que criou o Cal, e que, portanto, o CREA havia perdido, na primeira instância, a pagar uma multa de 60 salários mínimos para esse arquiteto. O CREA recorreu e o Cal foi acionado, o presidente do CREA e o presidente do Cal. Então, a audiência foi na semana passada e o juiz entendeu que Cal e CREA tinham que chegar, e eu havia dito que essa era uma questão de natureza de fórum individualizado do arquiteto para contra o CREA, e que, portanto, o Cal iria fornecer todos os subsídios necessários e importantes para legitimar aquela ação, mas que era um claro descumprimento da lei. E, para minha surpresa, posterior, a juíza pede para o Cal informar todo o teor das resoluções pertinentes do Cal, em relação às questões de fiscalização de natureza. E ela entende que há uma superposição de funções, de atributos entre engenheiros e arquitetos, e que está ocorrendo também na resolução 51. Eu acho que, nesse caso, viu, presidente Haroldo, talvez seja necessário informar esses setores, principalmente da justiça, o teor, o desdobramento da lei que criou o Cal e as resoluções pertinentes posteriores, porque está havendo um entendimento por eles de que Cal e CREA é que tem que chegar a um consenso. Se, evidentemente, o CREA for puxar para o lado deles o interesse que cabe a eles na pertinência da elaboração de determinados projetos, irá ocorrer esse propósito, que eu creio que isso possa ter desdobramento em todo o país posteriormente nessas ações. Estamos no compasso de espera para ver em que é que vai dar isso. Olha, colega Tostes e colegas presidentes, conselheiros, é corrente se falar que, vamos dizer, em cada cabeça a uma sentença. Isso, vamos dizer, deriva exatamente dos juízes. Cada juiz tem a sua maneira de avaliar, de apreciar e tudo. é um problema que nós vamos... Às vezes, você ganha uma causa aqui, perde uma causa igualzinha ali e tem que recorrer para confrontar e tudo. É a realidade, principalmente, a realidade da justiça no Brasil, que nós temos acompanhado, ela está muito em evidência nos últimos meses, nas discussões gerais que envolvem a cidadania, essa coisa toda. Eu vou dividir com os colegas aqui, vocês saibam que todas as ações que são movidas nos estados contra os caos estaduais acabam repicando aqui no Cal Brasil também. Vem se somar às ações que o Cal Brasil também está recebendo, está tendo que confrontar. Outro dia, eu pedi para o doutor Medeiros me fazer uma relação completa lá, porque, de repente, eu já não tenho mais de memória a quantidade de ações. Eu tenho uma filha que faz direito, essa semana mesmo, à noite, já passava das 20 horas, a campainha do portão não estava funcionando, ela falou comigo lá de cima, assim, pai, aquele oficial de justiça está aí fora de novo. ela já reconhece o veículo e a figura, a pessoa, já estamos íntimos. Alguns colocam o meu endereço pessoal, alguns creias e tudo, outros vão, já fiquei amigo de algumas oficialas também de justiça e tudo, que tem comparecido ao Cal Brasil e tudo, paciência, nós vamos ter que passar por esse deserto aí, por esse problema, vamos ter que passar. Agora, saibam que quando acontece um no Estado, ele acontece igualmente aqui. Então, nós acabamos tendo que ser solidários e participar de todos. E eu comento com os colegas, não é nem um pouco confortável a vizinhança, a minha vizinhança ficar vendo oficial de justiça chegar lá em casa o tempo todo, é realmente um pouco desagradável, mas é a isso que nós nos obrigamos na medida que aceitamos essa honrosa responsabilidade de fundar um conselho numa situação de transição não tão civilizada como nós esperávamos e gostaríamos que ocorresse. Então, é isso mesmo. Agora, temos que torcer e procurar ter uma argumentação o mais consistente possível e evitar contradições, fundamentalmente evitar contradições e tudo e contar um pouco com a sorte de pegar um juiz que se acessore bem. Há muitas assessorias de tribunais que são compostas por engenheiros. Não há arquitetos envolvidos nessas assessorias, nesses apoios técnicos a tribunais. Eu sei porque eu mesmo já fui estado em uma ocasião muitos anos atrás a dar uma opinião como perito porque faltava perito no tribunal local em Brasília, no Distrito Federal, só tinham peritos engenheiros. E um juiz que teve a sagacidade percebeu que naquele assunto não é o engenheiro que responde, mas muitos juízes pensam que os engenheiros atuam em áreas que são de arquitetura. Nós passamos 80 anos no Conselho multiprofissional, essa coisa ficou muito esfumaçada diante da sociedade. Então é algo a superar mesmo, algo a superar e reafirmar cotidianamente, divulgar, 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 divulgar. Nós temos que estar atentos principalmente nos estados que por muito tempo nós ainda estaremos atrasados na divulgação da informação. Por muito tempo, nós já entramos atrasados pelo que temos de situação pregressa sobre a informação da nossa profissão, das responsabilidades da nossa profissão. Bem, não temos mais inscritos, eu vou fazer um breve relato também para passarmos para o próximo ponto de pauta, uma breve comunicação aqui da presidência do CalBrasil, sobre esses debates, principalmente derivados da resolução 51. Zé Mauro? É que está incomodando um pouquinho aqui o ruído. Bem, resolução 51, essas coisas. Vejam só, imediatamente após a publicação da 51, eu sabia já que nós íamos enfrentar algumas dificuldades com creias e engenheiros e agrônomos e tudo, mas tentei evitar que isso se estendesse, viu, Karine? Tentei evitar que isso se estendesse aos designers também e pedi que a Daniela de Martini entrasse em contato com as associações de designers para que nós conversássemos, para esclarecer dúvidas e tudo. Houve uma receptividade muito grande, eles ficaram felizes de terem sido lembrados e tudo, mas na mesma semana publicaram uma nota muito desagradável e tudo, então eu suspendi, mas agora, há poucos dias, eu estive com o dirigente dessas associações e que vieram conversar, eu falei com franqueza, de fato, nós procuramos vocês, mas vocês soltaram uma nota muito pesada no nosso entendimento, então nós preferimos esperar, aguardar um pouquinho e tudo, para que vocês compreendessem um pouco melhor, mas continua o convite feito ao diálogo e tudo, e eles, vamos dizer, se interessaram em voltar a conversar conosco. Sobre, especificamente, os designs de interiores, para mim, é uma coisa nova, mas eles dizem que tem mais de 100 anos e tudo, que já é de existência, houve uma audiência pública, existe um projeto de lei que cria a profissão de design de interiores, o deputado que assumiu a autoria do projeto é o deputado Ricardo Isar, é o mesmo deputado que assina a proposta do projeto de lei que cria a profissão de paisagista, que hoje, inclusive, está havendo um debate, eu fui convidado de vir estar na mesa e vou falar sobre ela já já. Mas eu fui nessa dos designers, um ambiente, vamos dizer, na minha chegada estava um pouco hostil, a mesa era assim composta, o advogado da Associação Brasileira de Designers, a vice-presidente da Associação Brasileira de Designers, uma professora da Federal Fluminense de Design, o presidente da comissão cuja filha está se formando em design de interiores, e o presidente do CalBrasil. E a plateia, quer dizer, o auditório era formado pela relatora Andréia Zito do Rio de Janeiro, que já tinha se manifestado a favor do projeto de lei, o deputado Ricardo Izar também a favor do projeto de lei, um outro deputado do Rio de Janeiro também a favor do projeto de lei, e uma turma de alunos de design de interiores e de se associados da ABD, todos com camisetas e tudo, a deputada também vestiu a camiseta e tudo, esse era o ambiente. Mas nós participamos, procuramos esclarecer, informamos sobre a lei de 12.378, que está valendo, e procurei demonstrar as zonas de conflito que o projeto de lei dos designers apresenta. e chamei a atenção que não cabe ao CalBrasil estar tentando impedir que outras profissões se organizem. Nós estávamos ali para evitar que o que nós estamos resolvendo com o nosso antigo conselho surja com um conselho novo. Então, o nosso conselho já existe, é fundamental que qualquer profissão nova que exista considere uma lei que já existe para evitar sobreamentos e procurei mostrar aonde estavam acontecendo esses conflitos potenciais e aonde há flagrantes equívocos. Eu pedi, inclusive, desculpas do deputado Ricardo Isar, mas procurei mostrar que há equívocos flagrantes na lei e que, certamente, o destino seria o veto, se por acaso fosse aprovado no Congresso, que nós já tínhamos passado por isso. Nós tivemos uma lei vetada. Então, não adianta todos os deputados ali presentes manifestarem todo aquele apoio, porque isso não significa que a lei está boa, passível de ser, no final da linha, receber a sanção presidencial. E até nos colocamos à disposição, pela experiência que nós já temos nesse processo, para tentar esclarecer e limpar antes que o conflito surja. Aí terminou a reunião muito bem e tudo, acredito que a coisa é bem. Tem muita reclamação, acho que, inclusive, lá em Sergipe, de que o Carl Sergipe está autuando e tudo, e eu informei ao advogado, de fato, nós temos que cumprir a lei. Nós temos que cumprir a lei, a nossa obrigação, até que surja uma lei que altere isso de alguma maneira. Enquanto não houver, temos que fiscalizar. Houve uma reclamação, o presidente Sidney não está aqui, mas, Jerônimo, houve até uma reclamação lá que o Carl Rio de Janeiro teria solicitado à ABD a lista de associados da ABD. Vamos dizer, então, o advogado que participa desse doutor Jônatas, ele falou que isso era um evidente constrangimento aos associados da ABD e tudo, eu falei, não tenho conhecimento, vou procurar saber do presidente Sidney, se houve isso e qual foi o intento, mas, naturalmente, o presidente Sidney é um sujeito muito aberto, o senhor pode procurá-lo e saber diretamente dele qual foi o objetivo, se essa solicitação foi feita. Claro que nós reconhecemos o direito à livre associação. Quem quiser fazer associação, seja do que for, pode, deve fazer. houve também um debate entre, convocado por uma união de associações de engenheiros e arquitetos lá do interior de São Paulo, perto de, na região de Campinas, mas esse debate foi feito em Olambra, que fica há alguns minutos de Campinas, aquela cidade das flores lá, para o qual fomos convidados o presidente do CONFIA, o presidente do CREA de São Paulo, o presidente do CAL Brasil e o presidente do CAL São Paulo. E lá nós fomos, eu já estava, inclusive, com a agenda no Rio Grande do Sul, numa reunião do Instituto de Arquitetos do Brasil, mas reduzi e fui. Naturalmente, a plateia era majoritariamente composta de engenheiros e agrônomos e tudo, mas também foi uma boa reunião, tenho essa impressão. Foi uma boa reunião e uma boa discussão, onde me pediram que eu falasse de início, então eu falei, eu tinha levado até um PowerPoint, mas não foi possível passar, não tinha equipamento, mas eu procurei falar sobre a nossa lei, da origem das nossas atribuições no tempo e a partir da última resolução do nosso antigo conselho, demonstrei que nós não avançamos em nada além do que já estava acordado com o antigo conselho, quando nós dele participávamos, falei sobre a resolução 21 e a resolução 1048, que eu imaginava que essa resolução 1048 viesse a ser uma, vamos dizer, um similar da 51 para o sistema com fé a creias, mas vi que, na verdade, a 1048 ela está no nível da nossa resolução 21, que nós fizemos há um ano, há mais de um ano já. então, falei que era muito interessante que eles tivessem feito isso, porque muitos decretos, muitas leis, muitas normas, enfim, que era muito importante e tudo, e que até então reiterei que não vejo conflito, não apareceu conflito ainda, porque no que toca projeto arquitetônico, em nenhum momento, nenhuma resolução, nenhum decreto, nenhuma lei diz que outro profissional possa fazer isso que não seja o arquiteto urbanista. Então, agora, falei para o presidente Tadeu que era fundamental que isso fosse uniformizado nos conselhos regionais de engenharia e agronomia, porque, por exemplo, eu citei no Distrito Federal, até então, o CREA jamais concedia ART de projeto arquitetônico para engenheiro, já em Minas concede, o mesmo conselho no DF não concede, e em Minas concede, então, que haveria, na minha opinião, do período que eu convivi no nosso antigo conselho, que nós ajudamos a fazer, a construir, tudo, havia necessidade de um nivelamento, de ações, não pode um conselho regional ter um entendimento da norma e outro ter outro, nem lá, nem cá, nem o cal, nem nos CREAs, então, que seria muito importante isso. Frisei muito da necessidade de nós, civilizadamente, tratarmos dessa questão que é técnica, que não deveríamos permitir que um juiz, vamos dizer, que é leigo em relação a nossas profissões, que um juiz decida por nós o que nós temos, o que é certo, o que é errado em termos de prática profissional. quando nós vamos construir uma edificação, um hospital, um aeroporto, todos nós, engenheiros, arquitetos, engenheiros mecânicos, civis, eletricistas, todos nós chegamos e sabemos o que fazemos. Numa obra não existe esse conflito. Por que existe entre nossos conselhos? Não precisa existir. Basta que as pessoas envolvidas no conselho entendam um pouquinho da profissão. Então, conclamei a que nós resolvêssemos isso. Falei do convite que o presidente Tadeu tinha feito para essa grande reunião ampliada, essa coisa toda, que nós estávamos de acordo e esperávamos que nós mesmos conseguíssemos resolver esse problema que é nosso. Da mesma maneira que nós, no CAL, estamos começando a tratar a relação com outros países, para que não seja o governo a decidir por nós como é que vai ser o trânsito de profissionais entre os países. nós estamos tratando diretamente com os nossos colegas arquitetos de Portugal, de Espanha, da Inglaterra. E esperamos com os demais nós mesmos resolvermos essa questão para evitar que o governo venha a decidir por nós. Muitas vezes até arquitetos e tudo, mas que não estão tão envolvidos com a organização da profissão. Nós estamos, nós temos essa responsabilidade. Então, conclamei o presidente do CONF e a coisa realmente resolvermos nós, civilizadamente, como nós convivemos nas nossas obras. Ele respondeu muito positivamente também, como sempre, muito educado, muito gentil, e o presidente do Crédito São Paulo também e tudo. Vamos ver se isso vai se desdobrar realmente num final bem orientado, civilizado e adequado. com relação ao paisagismo, está havendo nesse momento essa reunião na Câmara, uma audiência pública sobre o projeto de lei dos paisagistas, que também é do deputado Ricardo Isar. O CAL Brasil tinha sido convidado e nós pedimos para sermos representados em função dessa reunião aqui, que eu não queria me ausentar, pedir que o CAL Brasil fosse representado pela Letícia Hardes, que é presidente da Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, e está lá também o Instituto de Arquitetos do Brasil e pessoas, vamos dizer, eu já participei de uma audiência pública sobre esse mesmo projeto de lei num outro momento, que foi muito positivo. Essa já é a segunda, numa outra comissão. Então, acho que mais tarde vamos ter informação, porque o colega Arnaldo e o colega Gilson estão lá acompanhando a reunião e vão à tarde poder nos dar alguma informação, assim como a presidente da ABAP também nos informará. Tem acontecido muitas audiências na Câmara, criação de coisas, de frentes parlamentares, nós temos procurado comparecer a todos. Bom, e para concluir o informe aqui da presença do CAL, dou duas rápidas informações. Nós aprovamos, vamos dizer, o novo organograma organograma do CAL Brasil, a nova composição de funcionários, como foi feito nos estados também, até para o concurso, que já está na rua, o CAL Brasil, mais 20 CALs estaduais. Então, já, vamos dizer, iniciando as medidas de adequação a esse novo organograma, eu quero dividir aqui com os colegas ligeiros ajustes que vão acontecer no CAL Brasil. Ainda não, a portaria não foi feita ainda, mas eu gostaria já dividir com os colegas. A colega arquiteta Daniela De Martini, que hoje está na assessoria institucional, ela passará a chefia de gabinete da presidência do CAL Brasil. Então, ela se desloca e passa a ser chefe de gabinete, todos já a conhecem, ela é uma pessoa extremamente afável, eficiente e tudo, então, qualquer assunto que seja necessário tratar com a presidência, se por acaso não estiver no momento e tudo, a Daniela, a partir da semana que vem, estará com essa nova responsabilidade. E o colega Gilson assume a função da Daniela nessa assessoria institucional de relacionamento com as entidades, com os poderes públicos e tudo, é um primeiro movimento de organização, de reorganização do CAL, já pensando em 2014, do CAL Brasil, já pensando em se adequando a 2014. E, por fim, lembrando aos colegas sobre aquele convênio que nós fizemos com a BNT. Nós temos disponibilização de 200 pontos de consulta gratuita, de atendimento e visualização da BNT, além daquelas outras coisas todas, metade do preço para os arquitetos e participação nas comissões de discussão de normas, etc. Com relação aos pontos, eu vou informar aqui aos colegas, se alguém tiver alguma sugestão, por favor, depois traga, eu posso mandar por escrito. Nós estamos sugerindo o seguinte, desses 200 pontos que nós temos. Nos CALs que tiverem até 10 conselheiros estaduais, nós mandaríamos dois pontos. Entre 11 e 15, três pontos. Pontos são computadores, pontos para ligar em computadores para acesso livre às normas da BNT. 16 a 20 conselheiros, cinco pontos. De 21 a 30, sete pontos. Acima de 30, dez pontos. E no CAL Brasil nós ficaríamos com alguns pontos também, e o restante nós distribuiríamos entre as entidades nacionais, com o compromisso de que esses computadores que fossem plugados a esses pontos, que servissem também para acesso ao SICAL, IGEL, qualquer arquiteto que queira visualizar, quer dizer, serem postos avançados do CAL também. E sobre as normas, nós listamos aqui algumas normas que são de nosso interesse e que, obviamente, o CAL Brasil não tem braços e pernas para atender tudo. Nós vamos ter que contar, se quisermos ter uma atuação efetivamente intensa, interferir, influenciar nas normas envolvidas na nossa área profissional, precisaremos contar com especialistas dos conselhos estaduais e das entidades nacionais. Algumas normas aqui, que foram listadas de acessibilidade, qualificação de pessoas no processo construtivo para edificações, modelos de informação na construção civil, BIM, elaboração de orçamento de obras e serviços de construção, saneamento básico, planejamento portuário, segurança contra incêndio, equipamento de proteção individual, gestão ambiental, recursos hídricos, ergonomia, antropometria, biomecânica, acústica, mobiliário, transporte, tráfego, tintas, enfim, tem uma quantidade enorme de normas que são criadas que interferem diretamente na nossa prática profissional e que é fundamental, nós somos uma instância normativa também na nossa área profissional, então é fundamental que nós nos articulemos com a BNT e tenhamos uma presença mais forte lá. Podemos, inclusive, propor novos grupos e liderá-los por intermédio desse convênio, desse contrato, perdão, assinado entre o CAL e a BNT. Eu vou distribuir posteriormente aqui uma informação aos conselheiros e aos presidentes estaduais e vamos ver se nós participamos com mais atividade, mais presença nessas normas da BNT. Bem, desculpe se eu acabei me estendendo um pouco mais do que pretendia aqui, mas são assuntos que são de interesse comum, alguns que eu anotei em função das observações dos que me precederam e outros já solicitando a maior articulação entre o CAL Brasil e os estaduais. Alguma comunicação a mais dos colegas conselheiros ou presidente? Colega Joel, bem-vindo. Bom dia a todos. só voltando ao assunto das normas 51 e 21, só para dizer que lá em Minas, tanto o setor de paisagismo como de interiores, como de design, estiveram lá no CAL MG também conversando com a gente e tal. e o entendimento que a gente procurou passar era de que o que acontecia era a necessidade de se normatizar o exercício desses setores, uma vez que não existem ainda conselhos que normatizam aqueles do design de objetos imobiliários, por exemplo, e paisagismo e tudo mais. e que assim que houvesse esses conselhos, certamente haveria uma discussão para poder estabelecer compartilhamento de atribuições. E, levando em consideração a norma de desempenho, justifica que o CAL então se apresente como instância para que os contratantes desses setores pudessem também ter a garantia do desempenho daqueles produtos que são gerados para aquelas especialidades, tanto design de imobiliário quanto interiores, por exemplo. Você tem que ter uma garantia de desempenho também. Então, a norma de desempenho é uma norma que auxilia o pessoal a entender. Lá, tanto o reitor da Universidade Estadual, que é a principal referência lá para a área de design, que é o de João Moraes, mandou uma correspondência, etc., com esse entendimento. Então, a coisa está caminhando nessa direção. Eu acho que há que se mostrar para os setores que há uma justificativa para aquelas restrições, vamos dizer assim, por conta desses argumentos. Lá também a gente preparou um kit completo e mandamos para todos os 853 municípios, prefeitos e mais gestores de órgãos públicos que lidam com a contratação de serviços de arquitetura, reforçando exatamente os argumentos da necessidade de se atentar para a nova lei que existe que sustenta que as atribuições dos arquitetos urbanistas sejam consideradas. Então, por enquanto, é esse tipo de observação. só. Obrigado, Joel. Inclusive, nós recebemos também notificações extrajudiciais, uma de uma associação de Minas, de design, outra do Paraná também, de design também. É o que eu comento, o que vocês recebem lá acaba repicando aqui também, às vezes de uma maneira até desnecessariamente hostil. Vamos lá. Colega Tito. E, na sequência, vamos passar para o ponto de pauta seguinte, então. Colega Roberto Pi, e vamos passar para o ponto seguinte. Bom dia, presidente Aroudo, colegas, arquitetos, equipe toda do CAL. Eu queria fazer uma fala muito breve com relação à aplicação da Resolução 51. Eu estive conversando com alguns secretários municipais e, obviamente, eles se veem rodeados de normas, referências e cobranças, etc. e com muito pouco subsídio. Então, eu gostaria de solicitar um suporte ao CAL Brasil, à comissão, enfim, no detalhamento de uma justificativa de cada item da Resolução 51, ou seja, o porquê, qual é o histórico, o que justifica aquela atribuição ser exclusiva, que não é uma questão de corporativismo, mas sim de uma construção ou de uma reconstrução de algum processo bastante legítimo e que ele nasceu do CAL, mas tem uma história por trás dele. e só, por exemplo, explicar, a gente na segunda-feira tem uma reunião com o presidente do TRT, do Espírito Santo, onde nós estamos questionando uma contratação, um edital de contratação pessoal, onde só tem vaga para engenharia e não tem para arquitetos, onde as atividades obviamente são sombreadas. E, no nosso questionamento, falou, nós tocamos na atribuição exclusiva, que o próprio tribunal entendeu como inadequada. não é uma questão de uma resposta administrativa ainda. Então, nós vamos lá pessoalmente apresentar ao desembargador o que fundamenta isso, mas eu não me sinto suficientemente subsidiado para poder confortavelmente colocar algo que seja difícil de ser questionado. como eu não participei da construção da normatização, não tenho participação histórica naqueles processos, conheço outros processos, eu não vou me sentir suficientemente bem subsidiado para isso. Vou fazer, temos legitimidade para fazer esse questionamento, mas aí, como foi colocado na questão da comunicação, não é uma questão simplesmente de legitimidade, é uma questão de construção de entendimento mesmo. Então, eu gostaria de deixar aqui especificada a minha demanda para um suporte, uma justificativa para cada item da resolução, se é possível, para que a gente possa explicar para aquele leigo ou em toda a sociedade o porquê disso. Não é um corporativismo como se espera. A primeira leitura que se faz daquilo de um leigo é o cálculo corporativista. E é óbvio que não é isso. Só que esse óbvio precisa ser explicado. Então, deixo aqui minha solicitação. Tá bom, a solicitação naturalmente fica acolhida que nós pudermos fazer para contribuir, vamos fazer. Agora, eu acho que ela já está pelo menos parcialmente atendida, viu, Tito? Talvez em uma parcela bastante larga. Se o colega ler a justificação, a justificativa inicial da resolução e os considerandos, já há uma explicitação dos porquês. Inclusive, as limitações ficam bem entendidas com a leitura do glossário. agora, tem um ponto que é fundamental, é básico, são as diretrizes curriculares. O que dá atribuição é a formação acadêmica. Então, toda a resolução, ela é baseada nisso e respeitando todas as leis e resoluções de outros conselhos pré-existentes, tanto não só com os engenheiros, mas com os técnicos também de nível médio, que são citados claramente no último artigo. Então, eu recomendo muito aos colegas que têm que se envolver nessas discussões, que leiam atentamente a resolução desde o início, desde a justificação até o glossário, que certamente vão sentir a robustez, vamos dizer, o suporte técnico e jurídico que está embutido na própria norma. Agora, vou mandar algumas informações, as três notas que nós divulgamos também, elas esclarecem, e eu tenho algumas anotações que eu uso nos debates que eu vou e tudo, que eu posso encaminhar também. Eu acho que, quando a gente participa ativamente de uma produção de um documento ou de uma obra que é o nosso dia a dia, nós ficamos tão imbuídos daquele processo que, às vezes, uma frase deixa claro todo um conceito. Quando nós precisamos passar isso para um terceiro que chega novo nesse processo, isso que, para nós, muitas vezes, é absolutamente claro, deixa de ser tão claro. Então, acho que a gente precisa de um suporte até de alguém que seja especialista ou na área de comunicação ou jurídico, não sei, que tenha esse olhar novo do leigo e que possa compreender aonde que aquilo não está claro, porque ele tem que ser tão claro a ponto de um, por exemplo, de secretário de um planejamento, etc., compreender que ele precisa assumir aquilo em detrimento de outra legislação até que é contrária aquela. Perfeito. De qualquer maneira... Agora, deixo registrado que eu li, daí comprei as cartas, inclusive, eu lembro que, da última reunião plenária, a justificativa do do CalBrasil, da construção da carta, é uma solução minha. Então, esse é um processo que eu venho trabalhando internamente lá, agora, entendo que precisamos avançar mais. Perfeito. Conta comigo, conta conosco no CalBrasil e, principalmente, com esse indivíduo que está do seu lado direito, que é muito experiente também e, certamente, poderá contribuir se convocado. Ele é meio tímido. Colega Roberto Pi. Presidente, antes de concluir esse item sobre as comunicações, eu queria comunicar o seguinte. Nós recebemos lá há tempos relativa àquela auditoria do CalBR, nós fomos o primeiro a receber e, depois, uma série de apontamentos. Então, nós protocolamos agora, essa semana passada, uma resposta ao CalBR anotando aqueles pontos para que fique documentado, afinal de contas, de que maneira eles foram abordados. Vou dar para o presidente e para o conselheiro Simon é o processo 85701 de 2013 do SICAL, com as demonstrações, enfim, daquilo que foi apontado naquela auditoria. Eu devo dizer também que nós contratamos uma auditoria externa própria para monitorar ali os nossos trabalhos e poder ter uma visão mais perfeita disso. E o segundo ponto que eu queria abordar é que agora telefonei lá para o Cal do Rio Grande do Sul e queria dizer para o conselheiro Anderson que eles vasculharam e vasculharam ali as entranhas do CalRS e não encontraram. Então, depois, eu queria que ele me passasse a forma como foi encaminhado isso, o número, enfim, de que tipo de protocolo foi feito, para que eu pudesse dar conta dessa diligência sobre o regimento, porque lá não encontraram isso, conselheiro. Muito bem. De qualquer maneira, colega P, qualquer dúvida aqui, qualquer necessidade, a presidência do Cal Brasil está à disposição, basta que nos encaminhe, que nós, efetivamente, eu não tenho de cor na cabeça todos os processos em tramitação no Cal Brasil. Confesso que são muitos. Mas, havendo necessidade, eu estou à disposição. Se quiser vir fazer uma reunião específica, estamos à disposição. Se quiser mandar, como em outras ocasiões mandou, nós respondemos, inclusive com conhecimento para os conselheiros federais do Estado e tudo, titular e a suplente, estamos sempre à disposição, sempre à disposição. Basta que nos informe que de cabeça realmente eu não tenho. Talvez o Anderson queira complementar alguma coisa, Anderson? Ou é melhor verificar e depois informar o presidente Pi? Isso aí, eu acabei de me manifestar, vou verificar direitinho, para saber por que protocolo saiu, para que a gente não possa perder mais tempo. Bom, para encerrar, então, esse ponto de pauta, o colega Luciano Guimarães, para fechar aqui com chave de ouro. Bom dia, presidente Haroldo, bom dia, conselheiros, colegas presidentes, funcionários do CalBR. Eu gostaria, presidente Haroldo, de voltar a um assunto que coloquei na reunião passada, que é das condições em que estão sendo liberados os RRTs e os comprovantes de quitação de anuidades. Eu vou fazer por escrito, inclusive, sugerindo, porque está havendo evasão, está sendo utilizado. Eu quero dar um exemplo, para não... Na hora que emite o boleto de pagamento da anuidade, logo em seguida, sai a certidão de quitação. E, simplesmente, alguns não pagam e usam a certidão de quitação. Então, existe sistema dentro, existe processo dentro do sistema SICAL, que isso aí pode ser reformulado. E eu vou, então, trazer por escrito a sugestão de como fazer. Como a emissão também das RTs liberadas para que elas sejam comprovadas com o pagamento pelo recibo. Eu estou falando isso, inclusive, porque agora fiz um levantamento das RRTs realizadas no Calciará e das RRT pagas e tem uma diferença significativa. Porque tem algumas que ficam no rascunho. Rascunho, 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 pelo endereço dá para verificar. De toda maneira, o Edson está aqui e a Lucélia também. Agora, existe um fórum técnico que tem discutido o aperfeiçoamento permanente do SICAL, que é importante. Se for algo que dependa de resolução, normalmente eles encaminham e procuramos pautar com a comissão efetiva, do mérito. e vamos aperfeiçoar, vamos, a tua contribuição pela experiência que você tem e pela organização do Calciará é fundamental. Está bom? Eu vou sugerir o inscrito para ficar mais... Perfeito. Não cansar aqui a reunião e ficar mais fácil. Exato. Até porque é um assunto técnico. Bem, eu peço, então, permissão para encerrar esse ponto de pauta. se todos estiverem de acordo, vamos passar para o ponto seguinte para tentarmos vencer a pauta na íntegra. Item 6.1. Projeto de resolução que aprova o regimento eleitoral para a recomposição dos plenários dos KUF e KUBR. A Comissão Eleitoral Nacional Temporária foi constituída na nossa plenária ordinária passada. Ela é composta pelo colega Geraldine, que está ali, colega Geraldine, que é o representante das instituições de ensino, que é o coordenador da comissão e é composta ainda pelos colegas Nivaldo, do Pará, Oscarito, do Amapá, que, inclusive, Nonato e Oscarito. Eu falei o quê? Desculpe. Nonato, do Pará, Oscarito, do Amapá, que, inclusive, participaram da primeira eleição, quer dizer, como membros da CCARC, e tem aquela experiência já acumulada. E mais... Quem mais? O Rodrigo Capelato, do Amazonas, e Arnaldo Braga, aqui de Goiás. Foram os que aceitaram a tarefa e estão envolvidos, já tiveram duas reuniões. E eu vou passar a palavra, então, para o colega Geraldine, para ir direto ao texto da proposta, que vem, vamos dizer, especialmente em atenção à solicitação dos colegas presidentes, particularmente dos conselhos que têm menor número de conselheiros, que são os que mais sentem essa ausência de pessoas para carregar o piano. Colega Geraldine, então, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Como o presidente já adiantou, a comissão foi constituída na última plenária. Nós tivemos duas reuniões, uma realizada no dia 19 do mês passado, aqui em Brasília, e a outra realizada agora no último sábado em São Paulo, onde nós pudemos nos debruçar com o suporte do doutor Medeiros, da nossa equipe jurídica. Na reunião anterior, além do doutor Medeiros, também participou a doutora Giovanna. O documento que nós apresentamos hoje aqui, ele tem como base o regimento eleitoral anterior, que proporcionou a eleição de todos que aqui estão, e nós fizemos aí uma série de ajustes para atender a nossa realidade atual. Então, presidente, pergunto se nós podemos iniciar a leitura. Podemos? Vamos lá. Resolução, número tal, de outubro de 2013, aprovo o regimento eleitoral. Geraldine, só para, vamos dizer, para relembrar, principalmente, pela presença dos presidentes, tem alguns vice-presidentes que talvez não tenham participado de discussões anteriores, o colega Geraldine vai proceder à leitura. Quem tiver algum destaque a levantar, por favor, na própria leitura, me avise do destaque, eu anoto, e depois nós voltamos só fazendo a verificação dos destaques, para ver se, quando é necessário algum ajuste na coisa. Na discussão dos destaques, eu relembro que, pelo nosso regimento geral, são três minutos por intervenção e até duas intervenções sobre cada tema. Perfeito. Então, retomando, aprovo o regimento eleitoral para as eleições extraordinárias, para preenchimento de vacâncias no Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CalBR, e nos Conselhos de Arquitetura Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, CalUF, e da Outras Providências. O Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CalBR, no uso das competências previstas nos artigos 28, incisos 2 e 3, da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, nos artigos 2, incisos 2, terceiro, incisos 4 e 5, e 9, incisos 1, 30 e 17, do Regimento Geral, aprovado pela resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, de acordo com a deliberação adotada na reunião plenária ordinária realizada nos dias de outubro de 2013, resolve. Artigo 1º, aprovar, na forma do anexo 1 dessa resolução, o Regimento Eleitoral para as Eleições Extraordinárias para o Preenchimento de Vacâncias do Conselho de Arquitetura Urbanista do Brasil, CalBR, e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, CalUF. Artigo 2º, revogar o artigo 1 da resolução CalBR 55, de 6 de setembro de 2013. Artigo 3º, essa resolução entre vigor na data de sua publicação. Regimento Eleitoral para as Eleições Extraordinárias para o Preenchimento de Vacâncias do Conselho de Arquitetura e Urbanista do Brasil, CalBR, e nos Conselhos de Arquitetura e Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, CalUF. Capítulo 1, das Exposições Preliminares. Artigo 1º, Este Regimento disciplina as Eleições Extraordinárias para Conselheiro Federal ou Estadual e para Suplente de Conselheiro Federal ou Estadual nos casos de vacância do Conselho de Arquitetura e Urbanista do Brasil, CalBR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanista dos Estados e do Distrito Federal, CalUF. Destaque para a Presidente Cristina. Vamos lá. Parágrafo único. Compreende-se por eleições extraordinárias para fins deste regimento aquelas necessárias a eleição de conselheiros e suplentes de conselheiros para substituírem os eleitos originalmente e os casos de desistência, renúncia, perda ou cassação do mandato no período compreendido entre 1º de janeiro de 2012 até 1º de novembro de 2013. Capítulo 2, das Exposições Gerais. Artigo 2º. Os eleitos, de acordo com este regimento, cumprirão o mandato que se iniciará na data da posse e se encerrará em 31 de dezembro de 2014, podendo ser reconduzidos na forma prevista no artigo 36 da Lei nº 12.378, de 2010. Artigo 3º. A convocação para eleição a ser feita em conformidade com o calendário eleitoral aprovado por este regimento na forma do anexo 1 será feita pela Comissão Temporária Eleitoral Nacional mediante edital a ser publicado o Diário Oficial da União no sítio eletrônico do CalBR e nos sítios eletrônicos dos CalUF, onde ocorram as eleições. Parágrafo único. As Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais darão publicidade nas respectivas jurisdições ao edital de convocação da eleição, assim como os demais eventos e divulgação necessários no sítio eletrônico do CalUF, que estiver promovendo eleição e nos locais públicos de avisos dos respectivos CalUF. Artigo 4º. As Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais deverão manter à disposição dos interessados cópias de todas as normas e instruções que regulam o processo eleitoral, bem como dos modelos apropriados à sua operacionalização. Artigo 5º. O CalBR e os CalUF deverão prover dotação orçamentária para cobrir as despesas com o processo eleitoral, cabendo ao coordenador da respectiva Comissão Temporária Eleitoral Estadual iniciar o processo de realização dessas despesas mediante deliberação de cada Cal. Capítulo 3º das Comissões Eleitorais. Artigo 6º. Os processos eleitorais para as eleições que se trata esse regimento serão conduzidos 1. Por uma Comissão Temporária Eleitoral Nacional de âmbito nacional. 2. Por Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais no âmbito das unidades da Federação, aonde devam-se realizar eleições extraordinárias. Artigo 7º. Complete a Comissão Temporária Eleitoral Nacional. 1. Expedição de atos e normas necessários à complementação do presente regulamento. Artigo 8º. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual será designada pelo plenário respectivo CalUF no prazo de até 15 dias da data da publicação deste regimento e sua composição deverá ser homologada pela Comissão Temporária Eleitoral Nacional do CalBR, que deverá decidir nos 15 dias sucessivos ao recebimento do ato. Parágrafo 1º. A composição temporária eleitoral estadual será integrada por conselheiros estaduais, por suplentes de conselheiros estaduais ou por arquitetos e urbanistas com residência na jurisdição do mesmo CalUF devidamente registrados e adimplentes com o Cal. Parágrafo 2º. Não poderão integrar a Comissão Temporária Eleitoral Estadual. 1. Candidatos, seus pais, irmãos, filhos, cônjuges e ex-cônjuges, sócios e ex-sócios, representantes e ou empregados. 2. Conselheiros federais e suplentes e conselheiros federais do CalBR. 3. Os que tenham sido condenados pela falta, pela prática de faltas éticas ou por crimes dolosos em decisão transitada e julgado. Parágrafo 3º. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual será presidida por um dos conselheiros estaduais que a integrarem que será eleito entre os membros da comissão. Havendo apenas um conselheiro estadual integrando a comissão, este a presidirá independentemente de eleição. artigo 9º. Compete a Comissão Temporária Eleitoral Estadual. 1. A expedição de atos e normas necessários à complementação do presente regimento. As outras competências estão... Porque eu observo que tem um pontilhado ali como se viesse uma complementação. Logo após o inciso tanto do 9º, presidente, quanto do 7º, do inciso 1 ali do artigo 7º, tinha ali uma complementação a ser feita em função justamente da definição que nós já tínhamos realizado na resolução anterior da competência da comissão eleitoral. Então, na anterior, a gente já tinha estabelecido isso. É só complementar... Então, esse pontilhado se refere ao que está na comissão eleitoral nacional no regimento geral. exato. Se os colegas quiserem consultar, tem no site do CalBrasil, nos atos do Cal, tem no regimento geral, então, pode verificar a complementação. Obrigado, Geraldine. Vamos em frente. Capítulo 4 do processo eleitoral. Artigo 10º. O processo eleitoral para as eleições extraordinárias que trata esse regimento será instalado com a publicação do edital convocatório das eleições. Capítulo 5 das candidaturas. Artigo 11º. As candidaturas serão escritas por chapa contendo os nomes dos candidatos às vagas de conselheiro federal ou estadual e de suplente de conselheiro federal ou estadual disponíveis. Parágrafo único. São vedadas as candidaturas que integrem mais de uma chapa. artigo 12º. Os candidatos deverão atender os seguintes requisitos. 1. Estar no gozo dos plenos direitos civis brasileiros conforme a legislação em vigor. 2. Pertencer ao colégio eleitoral da unidade da federação e que esteja se candidatando com comprovação por meio da carteira profissional ou outro documento hábil emitido pelo CAL. 3. Não estar cumprindo pena por condenação pela justiça bem como por tribunais de contas da União dos Estados do Distrito Federal e dos municípios por sentença ou decisão transitada em julgado. 4. Não integrar e nem ter integrado a Comissão Temporária Eleitoral Nacional e nem qualquer das comissões temporárias eleitorais estaduais. Presidente, um destaque no anterior. Qual artigo? Levando um pouquinho ou baixa não sei como vocês chamam. no artigo 11. Inciso. Eu acho que é o anterior ainda. Não, é esse mesmo. É o 12. 12. Inciso. Só um pouquinho. É a questão da chapa aí. É o 11, não? Eu também teria destaque. Pode levantar um pouquinho? Exatamente, é o 11. Também teria destaque, por favor, presidente. 11. Gislaine e? John. John Goiás. John. Presidente, destaque também no artigo 11. Toste. Certo. Vamos lá, vamos em frente. Inciso 4. Vamos lá. Artigo 13. Na primeira reunião da Comissão Temporária Eleitoral Nacional e das comissões temporárias eleitorais estaduais, serão abertos os processos administrativos eleitorais no âmbito das respectivas competências, cujos autos conterão todo e qualquer documento e registro pertinente à eleição, cronologicamente ordenados, com as suas páginas numeradas e rubricadas. Parágrafo 1º. Os autos dos processos administrativos eleitorais serão iniciados pelo termo de abertura e finalizados pelo termo de encerramento, conforme os anexos deste regimento. Parágrafo 2º. é vedada a extração ou substituição de documentos e registros originais dos processos administrativos eleitorais em qualquer hipótese. Artigo 14. O pedido de registro de candidaturas deverá ser feito nos prazos e condições previstos no calendário eleitoral de que trata o anexo 1 deste regimento. Parágrafo único. O prazo para os pedidos de registro de candidaturas terá início às 8 horas do dia de início e se encerrará às 23 horas e 59 minutos do dia de término previsto o calendário eleitoral considerando-se o horário de Brasília. Artigo 15. O pedido de registro de candidatura da chapa será feito por meio de requerimento junto ao SICAL dirigido à Comissão Temporária Eleitoral Estadual do respectivo CAUF por um dos integrantes da chapa o qual será para todos os fins o responsável pelo registro da candidatura e será instruído obrigatoriamente com 1. Lista dos integrantes da chapa 2. Declaração dos integrantes da chapa 3. Cópia das carteiras de identidade profissional dos integrantes da chapa ou certidão fornecida pelo CAU. Artigo 16. Os CAUF receberão por meio do seu sistema de protocolo o requerimento e a documentação referida nos decísios 1 a 3 do artigo 15 deste regimento e os encaminharão à Comissão Temporária Eleitoral Estadual. Parágrafo único. O sistema de protocolo emitirá um protocolo de pedido de candidatura. artigo 17. Após o exame da documentação inserida no CICAL e contida no processo administrativo eleitoral, a Comissão Temporária Eleitoral Estadual procederá ao registro das chapas. Parágrafo 1. O registro da chapa será feito atribuindo a cada uma o número de identificação por ordem de chegada. parágrafo 2º. O registro constará da relação de chapas com os respectivos números e com os nomes de seus respectivos integrantes na ordem que foram escritos e deles será publicado edital no sítio eletrônico do respectivo CAUF. Parágrafo 3º. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual notificará as responsáveis pelas chapas indeferidas por meio eletrônico e por meio do CICAL. Artigo 18. O responsável pela chapa que tivesse o registro indeferido poderá protocolar a respectiva Comissão Temporária Eleitoral Estadual recurso ou pedido de regularização inclusive com substituição de candidatos por meio do CICAL no prazo de até 3 dias a partir do recebimento da notificação. Parágrafo único. Na hipótese de substituição o candidato substituto deverá atender a todas as condições previstas no artigo 12 deste regimento na data do pedido de registro da sua candidatura. Artigo 19. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual julgará os recursos contra o indeferimento dos registros no prazo máximo de 3 dias a partir do recebimento dos protocolos quando notificará os responsáveis pelas chapas submetidas a seu julgamento na forma prevista no artigo 17 deste regimento. Artigo 20. A qualquer tempo as chapas poderão apresentar pedido de desistência que, caso seja protocolado em prazo inferior a 5 dias antes do dia da votação, não gerará efeito sobre a cédula eleitoral, sendo os votos a ela destinados considerados nulos. Capítulo 6. das impugnações. Artigo 21. Qualquer eleitor poderá solicitar a impugnação de uma chapa registrada mediante documento assinado protocolado no CICAL dirigido à respectiva Comissão Temporária Eleitoral Estadual até 3 dias depois da publicidade que trata o parágrafo 2º do artigo 17 deste regimento. Parágrafo único. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual depois de recebido o pedido de impugnação notificará o responsável pela chapa impugnada na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 17 deste regimento no prazo máximo de até 3 dias a partir do recebimento do protocolo para que apresente recurso. Geraldine, por favor, destaque na 21. Destaque 21, Gislaine. Artigo 22. O responsável pela chapa impugnada terá 3 dias de prazo contado do recebimento da notificação de impugnação para, perante a Comissão Temporária Eleitoral Estadual, protocolar defesa ou regularização, inclusive com substituição de candidatos. Artigo 23. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual julgará os recursos contra as impugnações no prazo máximo de 3 dias a partir do recebimento do protocolo quando notificará as partes interessadas sobre o resultado do julgamento na forma prevista no parágrafo 3º do artigo 17 deste regimento. Artigo 24. O registro da chapa só será deferido se dela constarem candidatos correspondentes à totalidade das vagas disponíveis. Parágrafo 1º. As Comissões Temporárias Eleitorais Estaduais disponibilizarão todas as suas decisões sobre o processo eleitoral no sítio eletrônico do respectivo CAU-UF. Parágrafo 2º. As comunicações oficiais encaminhadas pela Comissão Temporária Eleitoral Estadual aos responsáveis pelas chapas deverão ser feitas por meio do CICAL, assim como deverão ser publicadas no sítio eletrônico do respectivo CAU-UF e nos locais públicos de avisos dos respectivos CAU-UF. Capítulo 7. Das eleições. Artigo 25. As eleições deverão ocorrer no prazo previsto no calendário eleitoral. Capítulo 8 da Propaganda Eleitoral. Artigo 26. A lista das chapas registradas com a divulgação prevista no artigo 17 deste regimento será mantida no sítio eletrônico do respectivo CAU-UF até a conclusão da eleição. Parágrafo único. A pedido da Comissão Temporária Eleitoral Estadual, o CAU-UF deverá encaminhar a todos os profissionais eleitores constantes em seu cadastro mensagem eletrônica contendo a relação mencionada no caput deste artigo, bem como o endereço do sítio eletrônico para eleição do respectivo CAU-UF. Artigo 27. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual disponibilizará a critério das chapas no sítio eletrônico do respectivo CAU-UF espaço para divulgação das fotos dos candidatos e de síntese de seus respectivos currículos. parágrafo 1º. As chapas poderão encaminhar à Comissão Temporária Eleitoral Estadual uma mensagem eleitoral eletrônica que deverá ser enviada aos eleitores que integrarem o colégio eleitoral da unidade da federação do respectivo CAU-UF. parágrafo 2º. A mensagem de que trata esse artigo deverá ter no máximo mil caracteres e conter a ressalva de que o texto é de exclusiva responsabilidade dos candidatos. Artigo 28. Qualquer profissional poderá representar à Comissão Temporária Eleitoral Estadual por meio do CICAL relatando fatos, provas ou indícios de irregularidades no processo eleitoral. parágrafo 1º. O presidente da Comissão Temporária Eleitoral Estadual por meio do CICAL até a proclamação do resultado da eleição deverá instaurar processo e notificar o responsável pela chapa representada para que o protocolo e defesa no prazo de três dias e o recebimento da notificação acompanhada de documentação e, se necessário, do rol de testemunhas. parágrafo 2º. O presidente da Comissão Temporária Eleitoral Estadual deverá determinar a suspensão ou correção das irregularidades denunciadas. parágrafo 3º. A Comissão Temporária Eleitoral Estadual decidirá sobre a representação e até três dias quando notificará as partes e divulgará a decisão na forma do artigo 17 deste regimento. artigo 29. A decisão que julgar procedente a representação conterá também as providências corretivas que devam ser adotadas para a interrupção da irregularidade, que poderá contemplar, inclusive, a cassação do registro da candidatura. parágrafo 1º. Se a providência determinada contemplar a cassação do registro da candidatura e esta ocorrer após a eleição, será decretada a anulação dos votos e a perda do mandato da chapa cassada. parágrafo 2º. Se a nulidade atingir mais da metade dos votos, estará anulada a eleição e outra será convocada. No caso em que a anulação não atinja a metade dos votos, a eleição será mantida, declarando-se eleita a chapa seguinte na ordem crescente de votos obtidos. Capítulo 9, dos colégios eleitorais... Laércio, destaque em qual? No 28 e 29, é só um esclarecimento. 28 e 29. Laércio. Dos colégios eleitorais e do voto. Artigo 30. Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos urbanistas em dia com as respectivas anuidades a residentes em cada unidade da federação e que consta no cadastro fornecido pelo respectivo CAU-F. Parágrafo único. Considerar-se-á em dia com as respectivas anuidades e quitação dos valores devidos até o exercício imediatamente anterior àquele em que a eleição esteja ocorrendo. Artigo 31. O voto será obrigatório e será exercido diretamente pelo arquiteto urbanista do colégio eleitoral previsto no artigo 30 desse regimento sendo facultativo para aqueles com 70 anos ou mais de idade. Artigo 32. As senhas individuais de votação serão as mesmas senhas utilizadas pelos profissionais quando do acesso ao CICAL. Artigo 33. O profissional que deixar de votar deverá ser notificado pelo CAU-F a que se revincule o seu registro no prazo de até 60 dias a partir da data fixada para a eleição da falta do processo eleitoral e de que está sujeito ao pagamento de multa. Destaque no 33 para o colega Alberto. Pode colocar o destaque no CAPT e depois a gente vê o que trata. Vamos lá. Parágrafo 1º. No prazo de 60 dias do recebimento da notificação o profissional deverá apresentar justificativa da falta da eleição. Parágrafo 2º. Fim do prazo sem apresentação da justificativa ou caso a justificativa não tenha sido acatada pelo CAU-F que o profissional passa a dever a multa mínima de uma vez o valor da anuidade prevista no inciso 4 do artigo 19 da lei 12.378 de 2010. Artigo 34. A eleição será realizada exclusivamente pela rede mundial de computadores e internet por meio do CICAL não sendo nenhuma hipótese admitido outro tipo de sufragio. Parágrafo 1º. a cédula eleitoral poderá ser acessada pelos eleitores no dia da eleição a partir da 0 hora até as 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília. Parágrafo 2º. O voto será 1. Válido se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral como identificação de chapa regularmente registrada pela Comissão Temporária Eleitoral Estadual. 2. Anulado se o eleitor preencher o campo de votação da cédula eleitoral como identificação de chapa sem registro regular pela Comissão Temporária Eleitoral Estadual. 3. Deixado em branco se o eleitor deixar de preencher o campo de votação da cédula eleitoral. Parágrafo 3º. A cédula eleitoral 1. apresentará ao eleitor a chapa selecionada assim que sua identificação foi preenchida no campo de votação exibindo conforme o caso o nome dos candidatos na ordem em que foram inscritos. 2. Permitirá que o preenchimento do campo de votação possa ser corrigido pelo eleitor. 3. Informará ao eleitor que o voto escolhido será nulo assim que uma identificação de chapa não registrada pela Comissão Temporária Eleitoral Estadual for preenchida no campo de votação. 4. Informará ao eleitor que o voto será deixado em branco ao ser acionado o comando de confirmação sem o preenchimento do campo de votação. § 4º O acionamento do comando de confirmação sem a correção ou preenchimento do campo de votação encerrará a participação do eleitor que terá validado anulado ou deixado em branco o seu voto conforme o caso. § 5º O sistema de votação incluirá a possibilidade de impressão de comprovante de votação. Artigo 35 O CalBR providenciará a contratação de empresa especializada para promover auditoria no ambiente de votação antes, durante e após a eleição. Artigo 36 Após a votação a cédula eleitoral permitirá a impressão de relação dos votantes e não votantes em cada estado e no Distrito Federal que será anexado ao processo administrativo. Eleitoral pela comissão temporária eleitoral estadual de cada KUF. Capítulo 10 dos resultados da eleição. Artigo 37 Os resultados da eleição deverão ser anunciados pela comissão temporária eleitoral nacional e pelas comissões temporárias eleitorais estaduais nos prazos e condições previstos no calendário eleitoral. Parágrafo 1º Os recursos e pedidos de impugnação contra o resultado das eleições deverão ser protocolados junto à comissão temporária eleitoral estadual de cada KUF no prazo de três dias contados a partir da data da publicação do resultado. Parágrafo 2º A comissão temporária eleitoral estadual divulgará o resultado do julgamento dos pedidos de impugnação em até três dias na forma prevista no artigo 17 deste regimento. Vamos lá. Artigo 38 Ultimado o processo eleitoral a comissão temporária eleitoral estadual encerrará o processo administrativo eleitoral e expedirá os diplomas aos eleitos respeitado o modelo a ser aprovado pela comissão temporária eleitoral nacional. Parágrafo único O eleito somente tomará posse mediante a apresentação do diploma previsto no caput deste artigo. Artigo 39 Os eleitos tomarão posse perante o KUBR ou perante os respectivos KUF conforme o caso. Capítulo 11 das disposições finais. Artigo 40 Os casos omissos neste regimento serão examinados e decididos pela comissão temporária eleitoral nacional. Parágrafo 1 Os prazos constantes deste regimento serão contados em dias corridos. Parágrafo 2 Se o vencimento do prazo se der em dia não útil ficará automaticamente prorrogado para o dia útil imediatamente seguinte. Brasília outubro de 2013. Presidente. Obrigado Geraldine. Em discussão iniciando pelos destaques apresentados no artigo 1º eu anotei alguns destaques Pois não? Eu gostaria de destacar o final. Qual? Artigo? No capítulo final. O capítulo inteiro? Final? Certo. Já. Bem, em discussão iniciando pelos destaques no artigo 1º tem alguns destaques aqui que não foram avisados mas que estão anotados aqui da colega Ana Karine que tinha passado por escrito. Eu já anotei e vou chamá-los aqui pela ordem. Ana Karine. Então, presidente Cristina no artigo 1º. É simples, colegas, porque a gente pode estar tratando de vacância no cargo de conselheiro federal e ou estadual. Então, acrescentaria e ou. Porque da forma como está parece que podem ser feitas duas eleições distintas para conselheiro federal e outra para estadual se assim for o caso. Perfeito. Nas duas vezes aí que aparece ou colocar e ou. Zé Mauro, por gentileza, na segunda linha, conselheiro federal e ou estadual. Não, na primeira e na segunda. Isso. Geraldine. De acordo. De acordo? Você tem problema? Não, não, é porque eu acho que ajuda. Eu próprio também queria falar sobre... Não tem crente. se você tiver de acordo, tudo bem. Eu acho que fica melhor como está, porque no artigo 24 esclarece isso. Eu tinha feito essa anotação, mas no artigo 24 fala que só aceitarão candidatura se a chapa estiver completa e todas as vagas disponíveis. Eu insisto em manter porque eu acho que é o primeiro capítulo e já deixa claro que não vai haver confusão nesse tipo de interpretação. Acho que não custa nada. Bom, colega, Geraldine, alguma observação sobre o contraditório aqui? Veja, presidente, eu entendo que nós podemos fazer aqui um ajuste na redação de forma que contemple as duas questões. Bom, a relatoria acolhe. Agora, se o colega Chico insistir... Não, não, não. Então, está bem. Então, tem acordo? Está bem. Pode tirar o destaque, Zé Mauro, por favor. Obrigado, Chico. Obrigado, Cristina. Artigo 8º, no inciso 1º, colega Ana Karine. Artigo 8º, no inciso 1º, colega Ana Karine. No parágrafo 1º. Parágrafo 2º, inciso 1º. Bom, ou o que você quiser. O artigo 8º, no parágrafo 1º, a comissão temporária eleitoral estadual será integrada por conselheiros estaduais titulares ou por suplentes de conselheiros estaduais na titularidade, ou por arquitetos, urbanistas, e aí o restante da redação, porque da forma como está, vai se permitir que o conselheiro suplente participe no mesmo momento em que o titular está efetivo, o trabalho, de repente, em uma outra comissão. Eu vou fazer um esclarecimento aqui, Geraldine, porque eu tinha até refletido sobre exatamente isso, porque o conselheiro, o suplente de conselheiro, quando ele não está na titularidade, ele já é acolhido na continuação da frase, ou por arquitetos e urbanistas na residência da jurisdição do mesmo cal. Para evitar a confusão de ter, como a Ana Karine está destacando, vamos dizer, o conselheiro titular na atividade e um suplente especialmente para a eventualidade de ter alguma despesa, que não pode haver essa despesa simultânea entre o titular e o suplente. Então, eu acredito que a fala da colega Ana Karine vem nesse sentido, que na continuação da frase já permite a participação do suplente de conselheiro na condição de arquiteto e urbanista do Estado. É o entendimento. A relatoria acolhe? Sim, presidente. Então, escreva, Zé Mauro, por favor, conselheiro estadual na titularidade e aí continua. Alguma dúvida, alguma observação de algum colega? Não? Podemos acolher, então, não é? Então, vamos lá. Por favor, Zé Mauro, no parágrafo primeiro do artigo oitavo, depois de conselheiros estaduais, se inclui, por gentileza, na titularidade. Não, 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 não. Por suplente de conselheiros, desculpe, eu que me expressei mal mesmo, suplente de conselheiros estaduais na titularidade ou por conselheiros urbanistas, etc. No final, é a mesma coisa, só fica mais claro. No inciso... No inciso segundo também? Presidente, é uma questão de mérito e eu vi que a comissão aproveitou boa parte do regimento que foi o oriundo lá atrás, hoje, da nossa representação aqui. E, na época, eu lembro que isso foi uma questão que, no meu estado, por exemplo, criou um mal-estar, porque, quando se coloca a condição de sócios e sócios, esse sócio precisa estar devidamente registrado ou um trabalho em parceria impediria que o outro concorresse àquela vaga. Então, assim, ainda considerando que, de uma certa forma, como se fosse um exagero, mas permitindo ainda que o sócio faça parte do inciso, eu acredito que o ex-sócio não caberia, e, em alguma situação até, é uma situação que pode gerar um mal-estar, porque, de repente, o ex-sócio é alguém que não tem mais contato nenhum, a intenção, talvez, até de prejudicar um futuro candidato. Então, é uma questão de mérito que ia poder, nesse momento, já que eu não tive a oportunidade, na época da elaboração do outro regimento participar, fica a minha contribuição no sentido de retirada desse item. Então, a proposta da colega Ana Karine, no inciso 1º do artigo 2º, eliminar ex-sócios, ex-sócios. Primeiro, o relator. Presidente, antes de a gente iniciar aqui a discussão da questão do ex-sócios, que a Ana Karine já havia nos alertado, eu recebi aqui uma manifestação da nossa Procuradoria Jurídica, doutor Medeiros, ainda com relação à questão da titularidade dos conselheiros estaduais. O item que acabamos de incluir. Então, eu solicitaria, se possível, o doutor Medeiros fizesse uma manifestação ao microfone para esclarecer porque tem a questão da possibilidade de geração de despesas e do eventual impedimento do suplente e do titular ao mesmo tempo. Você quer ouvir o doutor Medeiros? É isso? Por favor. Então, vamos lá, doutor Medeiros. Por favor. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores conselheiros. Eu esclareci ao conselheiro Geraldine que, na composição da Comissão Eleitoral Estadual, não se estabeleceu restrição entre a pessoa ser titular ou suplente. tanto que a comissão admite profissionais que não sejam conselheiros, como está ali arquitetos e urbanistas. Então, não haveria, no entendimento da comissão que se estabeleceu nos trabalhos, não haveria qualquer impedimento de um conselheiro suplente integrar a comissão enquanto o titular estaria exercendo o mandato. e mesmo simultaneamente. Porque o objetivo foi abrir a composição da comissão estadual até para permitir a integração dela por profissionais de fora diante de conselhos que nem teriam condições de ter conselheiros integrando a comissão pela exiguidade, pela redução do número de membros. Então, não haveria essa restrição. Mas, doutor Medeiros, sou suplente. Veja só, eu até tentei complementar a explicação da Ana Karine no seguinte sentido. Um suplente de conselheiro, se ele não está exercendo a titularidade, ele é um arquiteto registrado no CAU em dia. Então, ele está contemplado no restante da frase aqui. Isso, eu vou dizer, na verdade, nem precisaria essa alusão ao suplente de conselheiro. Seria o conselheiro. Sr. Presidente. Titular, sendo suplente ou não, mas na titularidade. E a continuação diz, ou por arquitetos e urbanistas, todos, inclusive o suplente de conselheiro. Entende? Então, não há por que o destaque do, vamos dizer, de que o suplente de conselheiro, ele não vai estar lá na condição de suplente de conselheiro, vai estar na qualidade de arquiteto ou de conselheiro na titularidade. Mas, se constar que ele é um conselheiro na titularidade, em princípio ele já está excluído. Ele não poderia estar lá... Na comissão? É, porque se diz que ele tem que ser um conselheiro na titularidade, daí ele é um suplente, não é um conselheiro na titularidade. Não, é o que eu disse. Ele não estando na titularidade, ele é um arquiteto, como qualquer outro, que está contemplado no restante da frase, ele não está impedido, ele pode participar como arquiteto, que é, em dia, com cal. Isso seria até desnecessário estar aqui, mas, de qualquer maneira, fica explícito. Desculpe. Só um minuto, está, doutor Medeiros? Permita-me discordar da análise. O suplente de conselheiro não é um arquiteto comum, no meu entendimento. O suplente de conselheiro é um arquiteto o qual foi eleito. Não, mas, tudo bem, depois eu explico. Não estou querendo escolher a pausa. O qual foi eleito. E, eleito como foi, exercerá o seu mandato na medida em que ele assuma a titularidade para qualquer atividade do CAL para a qual ele foi eleito. Acho que há diferença, no meu entendimento, há diferença entre um arquiteto registrado no CAL e um arquiteto registrado no CAL o qual recebeu votos, foi eleito, mas não exerce o mandato por ser suplente de conselheiro. Nessa medida, eu acho que a gente poderia deixar a colocação da conselheira Ana Karine e só permitir que o suplente de conselheiro participasse da comissão eleitoral, no meu entendimento, no exercício da titularidade, e não como mais um conselheiro inscrito no CAL. Acho que é menos confuso e é mais seguro juridicamente, no meu entendimento. porque, se não, a gente abre uma brecha para interpretações a partir desta analogia da participação desse suplente de conselheiro, não estando no exercício do seu mandato, ou seja, na titularidade do cargo, para outras atividades do conselho, o que é não recomendado pelos órgãos de controle. Exatamente, foi o que foi dito. Bom, eu devolvo aqui para a relatoria. vamos dizer, mantém a acolhida, retira, eu acho que a discussão está um pouco redundante. Consultando aqui os demais membros da comissão, nós estamos entendendo que podemos acolher. Acolher. Então, permaneça o acordo que já estava e vamos lá. Vamos voltar, então, para a ordem da discussão. No parágrafo 2º, inciso 1º, o colega Alberto está levantando a questão do, na mesma discussão do ex-sócio, ex-cônjuges também. Então, eu devolvo aqui para a relatoria, para a sua observação. Pode estar já aí, por favor, no parágrafo 2º, artigo 8º, parágrafo 2º, inciso 1º, ex-cônjuges e ex-sócios. Por favor, Zé Moura. Tarjade, bom, tudo bem, está aí. A proposta é essa, o Geraldine, como entende a relatoria? Perfeito, vamos incluir, excluímos o texto e garantimos a participação do ex. Ninguém defende a permanência, tudo bem. Ex é para sempre. consultando os que têm experiência. Parágrafo 3º, ainda no artigo 8º, colega Nacarine. A sugestão de retirada da palavra presidida e presidirá por coordenada e coordenará. A comissão temporária eleitoral estadual será presidida, o colega sugere que seja coordenada por um dos conselheiros estaduais que é integrado e que será eleito entre os membros da comissão. Havendo apenas um conselheiro estadual integrado na comissão, este a presidirá, o colega sugere que fique, coordenará. De acordo. De acordo. Alguém contrário, alguém que defende o texto original, a relatoria já aceitou, tudo bem, coordenar. Pode substituir, por favor, Tazebaldo. Na sequência, nós temos no artigo 9º, inciso 1º, colega Nacarine. É só a retirada do E-normas, expedição de atos necessários à complementação do presente redimento. A questão das normas, só pelo fato da comissão não elaborar resolução, todas as ações provavelmente seriam encaminhadas ao plenário para aprovação. era só a redação, mas também se a relatoria não acolher, não há problema. Foi só uma sugestão. Perfeito. Também acolhemos. Ótimo. Obrigado, Nacarine. Então, vamos lá. Na sequência, artigo 11º. Colega Gislaine, colega John e colega Tostes, iniciando pela colega Gislaine. A questão aqui da inscrição de candidaturas apenas por chapas, eu gostaria de um esclarecimento no caso de ter vaga não dos dois, titular e suplente, que configuraria uma chapa, pelo que eu estou entendendo, e no caso em que simplesmente saiu um, o outro assumiu a vaga e tem que pegar apenas um para suprir. Isso está previsto? Como? Geraldine, vamos ouvir logo os outros dois também, porque, às vezes, pode ser uma complementação. Colega John, depois o colega Tostes. Bom dia, John. Som. Isso. Talvez essa questão eu tenha pedido destaque, mas para colocar a questão de princípio, e o que eu queria colocar talvez coubesse mesmo mais nesse artigo, que é... Bom, primeira questão, nós estamos no segundo mandato, segundo ano da gestão. Tirando o processo eleitoral que logo vem aí, já começa a acontecer na metade do ano, qual a viabilidade de todo esse processo e esse desgaste vir a acontecer, principalmente com a questão da formação de chapa para alguns mandatos tampão, às vezes, uma vaga de suplente, uma vaga titular, todo esse desgaste para acontecer no último ano da atual gestão. Então, talvez, toque já no caso, se não seria melhor colocar essas... duas possibilidades. Uma, de você tapar os buracos a partir da recondução dos colegas da própria chapa, referente ou respectivamente que foram substituídos. Então, essa substituição, ela vai acontecer proporcionalmente ou de acordo, respectivamente, com aquela pessoa, aquele último, a chapa elegeu quatro. Um dele sai, o quinto é que vai, iria substituir, seja suplente, seja titular. seja como for, ainda que prevalecesse, e estou querendo ponderar com a comissão, ainda que prevalecesse todo o conteúdo, é muito grande, 40 artigos, uma coisa, parece simples. Eu, primeiro, pergunto. Ok, você faz, vamos imaginar, na próxima gestão, que são mais três anos, você tem uma eleição dessa logo no primeiro ano, vamos dizer assim. Aí, você faz todo esse processo, imediatamente, no segundo ano, você tem mais pessoas, mais colegas, que foram, que desistiram, que renunciaram. E assim, sucessivamente. Quantos processos eleitorais desses, nós poderíamos ter em um período de três anos? Então, assim, são questões mais de princípios, eu talvez não precisasse entrar bem no caráter do artigo 11, na questão da chapa propriamente, mas eu me vejo, assim, um pouco preocupado com tanto desgaste administrativo, político, para uma coisa que eu acho que não é tão complicado assim resolver, pelo menos em relação a esse ano. O John, vamos dizer, como essa discussão já ocorreu, sob a minha coordenação, numa reunião ordinária passada, eu vou esclarecer dois pontos, e depois de ouvir o colega Tostes, se for necessário, a gente abre a discussão, depois de ouvir o colega Tostes, o relator. Com relação aos estados onde aconteceu mais de uma chapa, poderia ser resolvido assim, em princípio, mas há muitos estados em que houve apenas uma chapa, então, isso daí não resolveria o problema do país inteiro. E mesmo nos estados em que houve mais de uma chapa, acontece o seguinte, aquele processo eleitoral foi fechado, os que não foram eleitos não receberam nenhuma diplomação e foi concluído, assim foi concluído o processo. Esse foi o entendimento da Comissão de Organização e Administração, especialmente, que se debruçou mais sobre o assunto. O colega Anderson, depois, se for aberta a discussão, ele certamente poderá esclarecer isso com mais detalhe. Há uma controvérsia jurídica nisso daí, sabe? E sobre as futuras eleições em eventuais buracos, como você disse, que se abrirem em mandatos futuros, isso daí certamente vai ser resolvido no regimento eleitoral da próxima eleição. Já vai deixar isso daí previsto. Não foi previsto na primeira, por isso que nós estamos tendo que fazer esse provisório, porque não foi previsto na primeira. Se tivesse sido previsto isso que você sugeriu, não teria problema jurídico nenhum. Então, certamente, com a próxima, isso vai ser considerado para evitar que tenha que fazer algum regimento eleitoral no meio do mandato, ter essa discussão, perdermos, gastarmos esse tempo. Mas, na sequência, se for necessário, a gente põe em discussão e aí vamos ouvir, se não tiver ficado explicado. Colega Tostes. Bom dia novamente. Bom, eu fico preocupado nesse caso por uma questão que o John já colocou, do desgaste político, da composição de chapa, que, veja só, o meu CAL hoje não tem suplente mais, são só os cinco titulares. Então, você forma uma chapa de cinco pessoas em um processo que está em andamento. Ou seja, se eu tenho um processo em andamento, de repente, pode entrar cinco pessoas completamente alheias e avessas à questão desse CAL, que pode ser extremamente comprometedor o desgaste para o último ano dessa questão do Conselho. e como se trata de um mandato tampão que essa pessoa vai ter de 12 meses e que ainda vai ter de novo aquilo que o John colocou dessa questão relativa ao novo processo eleitoral, que deve ser ali mais ou menos por outubro de 2014, a minha proposta é que se coloque isso por candidaturas individuais. Vou dar um exemplo. Muitos colegas na eleição passada tinham interesse em ser candidato a conselheiro federal. Mas, como eles não conseguiram uma composição ali para aglutinar uma chapa, eles não puderam se candidatar. Então, assim, essa é uma circunstância da qual nós devemos analisar o que representa o terceiro ano para todos os conselhos e por se tratar de um mandato tampão. Se ele é um mandato tampão, ainda tem uma outra preocupação, que é o seguinte, você elege uma chapa, muito bem, mas ele vai, cada um integrante dessa chapa, ele vai ser conselheiro suplente de um titular. Isso também tem que estar descrito adequadamente por conta desse ataque. Então, a minha sugestão é que sejam as inscrições individualizadas, se for se tratar de um mandato tampão. Bom, pela ordem, o colega Geraldine, o relator, depois o colega Anderson, depois o colega Luciano. Pela ordem, a inscrição está Luciano. Então, vamos lá. Nós fizemos uma grande discussão no âmbito da comissão sobre a questão da eleição por chapa, e aí eu acho que já posiciona também para o Tostes a preocupação. E nós temos um cenário que é muito distinto. Tem estados, tem unidades da federação, que nós temos que eleger só suplentes, tem unidades da federação, que nós temos que eleger titulares e suplentes. e nos locais em que nós temos que eleger somente os suplentes, é para uma eventual substituição da ausência do titular, que poderão, talvez, nunca exercer essa titularidade. É para um mandato de 12 meses, e esse mandato de 12 meses depende da ausência do titular para que ele possa exercer o seu mandato. Então, o entendimento da comissão foi justamente para, como é uma eleição que contempla todas as unidades da federação, inclusive o BR, que seria feito em chapa para facilitar, inclusive, dentro do processo eleitoral, para não criar nenhuma confusão para o eleitor. Bom, agora nós votamos para o titular, depois nós fazemos na sequência uma eleição do suplente. Isso poderia ser confuso para o eleitor, o processo eleitoral. E, com relação à colocação que o John fez da simplicidade do caso, do fato, nós também entendemos assim. Entretanto, nós estamos acostumados e observamos já no passado diversos problemas que levaram à judicialização de um processo eleitoral, porque a regra talvez não estivesse tão clara. Então, nós buscamos evoluir o regimento eleitoral anterior, observando os problemas que nós tivemos a judicialização do processo interno, especialmente no CAL, em determinadas unidades da federação, para que a gente pudesse deixar o mais claro possível a regra para diminuir as demandas judiciais e, aí sim, gastar mais tempo e o recurso dos nossos conselhos estaduais e do BR. Então, quanto mais claro for a regra, melhor fica e a gente pode ir aprimorando. As questões que você já colocou de aproveitar o suplente, com certeza isso deverá ser observado pela próxima comissão eleitoral que vai organizar o processo de 2014, porque, se nós estamos trabalhando nesse momento agora para construir esse regimento temporário, é porque essa questão não foi observada, isso ficou de fora do regimento anterior, porque poderia ter sido contemplado já de puxar aqueles eleitos subsequentes e nós não teríamos esse custo. Isso é uma observação para o futuro, mas um fato é necessário, como já alertado aqui, colocado pelo Tostes e vários presidentes e vários conselheiros federais já trouxeram esse plenário, o problema que nós temos na vacância e na própria condução dos plenários em diversas unidades da federação. Vamos lá, pela ordem, só um instantinho, Gislaine, eu vou lhe inscrever, eu vou lhe inscrever aqui, por favor, eu vou lhe inscrever aqui, porque já temos inscritos pela ordem aqui, o colega Anderson, depois o colega Luciano, depois o colega Gislaine. Senhor presidente, só para evitar, de repente, uma explicação maior, eu gostaria de saber se o conselheiro, se o presidente de ontem se sentiu contemplado com a explicação do presidente a respeito dos seus questionamentos. Em relação às questões, as motivações, talvez legais, sim, mas ainda permanece um pouco a preocupação política em torno disso tudo, mas acho que a discussão, ela continua e a gente vai assimilando talvez um pouco mais. Só para clarear rapidamente, houve uma discussão ampla, tanto na comissão quanto no plenário, e uma decisão por fazer, de fato, um processo eleitoral. Primeiro, por uma questão legal. Os conselheiros que participaram da chapa, mas não entraram na composição do conselho, eles não atingiram o coeficiente eleitoral para tal, portanto, eles não foram eleitos, portanto, eles não foram diplomados, portanto, eles não têm condição alguma de assumir qualquer cargo eleitivo, sem ter sido, de fato, eleito. Por isso, a segurança do processo eleitoral. Houve uma discussão bastante intensa na nossa comissão, porque tem estados da federação que, de fato, estão muito prejudicados por ter um quantitativo no seu plenário reduzido e, com a saída de alguns colegas, conselheiros, fica muito prejudicada a formação das suas reuniões com o quórum em uma eventual indisponibilidade de um ou outro conselheiro. Por isso, a decisão de fazer a eleição também, não só para o titular, mas também para o suplente, para que a gente, durante esse ano, então, resolva todos esses problemas. E o conselheiro Geraldino já deixou muito claro aqui, a comissão eleitoral próxima certamente se debruçará numa análise de como é que a gente pode fazer essa substituição mais rapidamente sem ter que efetivamente fazer um processo eleitoral. Se vão ser eleitos dois ou três suplentes, não sei, enfim, tem uma série de teses a serem debatidas aqui no conselho para poder fazer dessa maneira. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela ordem, colega Luciano. Na sequência... Colega, eu acho que realmente essa situação indica para que a gente faça uma reflexão para a próxima eleição, o regimento eleitoral da próxima eleição. O nosso sistema estabelecido na lei, ele coloca um conselheiro e seu respectivo suplente. Então, isso é uma coisa boa, diferentemente das casas legislativas brasileiras, em que o suplente ele está sempre ativo, ele já assume como suplente e pode, em qualquer tipo de entendimento do titular, ele completar o quórum, trabalhar, integrando continuamente os trabalhos do conselho. Isso, principalmente, para os conselhos pequenos, isso é muito bom. No entanto, a gente precisa pensar como que nós vamos construir esse próximo já, porque eleger dois suplentes, ou cada conselheiro, podemos encaixar isso na lei? Estou colocando como uma reflexão. a questão da chapa e aí o processo eleitoral anterior se esgotou, mas também a gente poderia pensar que se a chapa 1, que tinha direito a 10 cargos, não teve condições de colocar os 10 cargos, a chapa 2, que proporcionalmente só teria direito a um cargo, ela vem cumprir uma lacuna que a chapa 1 não foi capaz de resolver, que era de botar todos os seus membros dentro de uma condição de trabalho. Agora, também precisa ficar explicitado aqui, o Toste levantou, a questão da chapa, não é só a questão da chapa, é a questão da indicação para o suplente de qual conselheiro. tem que ficar explícito que eu sou suplente do Napoleão, por exemplo, e não são cinco suplentes que vão ser eleitos no caso lá do, independentemente do, tem que ficar deliberado isso aí, porque aí pode haver questionamento, porque a lei diz que é um conselheiro e seu suplente, respectivo. Exato, tem que seguir o que está no padrão da lei, então, naturalmente, não sei se, talvez seja bom até explicitar, não é, Geraldine? colega Gislaine. Exatamente o que o Luciano falou, é explicitar o titular, no caso, o suplente que vai ser, a que vaga ele concorre de suplente de quem. Eu acho que isso é fundamental para manter a característica de chapa e da lei, do cumprimento da lei. Presidente Alouro? Perfeito. Colega, depois não? Não, depois o colega Joel. posso falar? Vontade, vontade. Só informar, como foi, no primeiro ano do Calpará, houve um problema de conselheiro que não assumiu, não assumiu, depois não compareceu às primárias, e nós solicitamos a informação do CalBR e informaram nós que nós poderíamos chamar o que não foi contemplado na chapa, um das chapas, nós temos duas chapas, chapa 1 e 2. A chapa 1 obteve praticamente uns 55% da votação e a chapa 2, 45. Só que, assim, o da chapa 2, todos os componentes da chapa foram que chamaram a votação, foram compor para os arquitetos votarem naquela chapa, só que foram contemplados só os quatro primeiros da chapa 2. E nós pedimos aqui uma, junto aos advogados aqui do CalBR, se a gente poderia chamar o que não foi contemplado. E foi aceito e nós chamamos a chapa 2, o que apareceu, nós chamamos o quinto, no caso, da chapa 2, para... Foi aceito isso. Não sei se... Não vai ser mais válido, esse tipo de situação. Nós tínhamos soltado uma nota no ano passado sobre isso, numa consulta, que não resolvia todos os problemas, que, vamos dizer, poderia resolver nesses estados aí. Agora, eu acho que o Anderson pode... Só para esclarecer o colega, sobre a consulta do Cal, houve uma manifestação de um parecer jurídico da casa a respeito disso, mas, de fato, não se pode levar a cabo a informação do parecer jurídico, principalmente como matérias dessa natureza, onde não há regra para fazer a substituição e toda regra para fazer essa substituição deveria ser decidida por esse pleno do CalBR. Nós, da comissão de organização, em que pese a análise jurídica a respeito desse fato, nós tivemos um entendimento contrário e fomos favoráveis, e assim encaminhamos a esse plenário, o qual aceitou a nossa argumentação, o que eu acabei de explicar ao colega John. a gente entende que os componentes das chapas que não foram diplomados, eles não receberam, não atingiram o coeficiente eleitoral da regra daquela eleição para que eles pudessem ser diplomados e, então, sim, exerceram esse cargo eletivo. e foi sobre essa tese que nós apresentamos ao pleno do CalBR e do qual foi aprovada. Então, a partir disso é que se decidiu por um processo eleitoral, para dar segurança a esse procedimento. O que nós devemos corrigir na próxima eleição, a partir da análise da comissão eleitoral que for elaborar esse regimento eleitoral da próxima eleição, com os mais diversos aspectos que a gente possa analisar para uma possível substituição sem o processo eleitoral durante um determinado tempo. Há diversas manifestações, teses a respeito dessas possibilidades. inclusive se deve-se substituir a partir de um determinado cumprimento do percentual do mandato ou não. Nós estamos sim tomando uma posição política, administrativa, tomamos essa posição na última reunião, de substituir sim, ainda que com um ano somente de mandato, diante das circunstâncias que os caos que tem no seu plenário reduzido, nos demonstraram das suas dificuldades administrativas para operacionalidade. E aí a lei diz que o CalBR precisa garantir o funcionamento desse conselho. E a partir dessa determinação legal é que nós decidimos em fazer um processo eleitoral. Bem, de qualquer maneira, o Wellington levanta um problema que é do Calpará que nós vamos ter que resolver. Porque foi adotado o raciocínio, o mesmo princípio que é utilizado, por exemplo, na Câmara dos Deputados. onde há essa sucessão. Agora mesmo, recentemente, com o impedimento do deputado Donadon, o deputado Amirlando veio na sequência, ele não tinha atingido o coeficiente eleitoral para aquela eleição e foi admitido. Quer dizer, então, o Calpará seguiu esse entendimento do jurídico do Cal Brasil, que, por sua vez, seguiu o entendimento da Câmara Federal. E é um assunto específico do Calpará que nós vamos precisar nos debruçar sobre ele, porque, se não, todas as decisões que eles tiverem tomado antes, se por acaso prevalecer esse raciocínio, todas as decisões que eles tiverem tomado nesse intervalo de tempo em que foi seguido essa sucessão, essa sucessão, vamos dizer, a exemplo do que citou o jurídico, por sua vez, a exemplo do que acontece na Câmara Federal, tudo o que eles tiverem feito vai ficar perdido. Certamente. E aí deverão fazer os procedimentos que achar necessários legais para garantir que esses procedimentos possam ser feitos. Mas eu só chamo a atenção que, nas eleições gerais, há essa previsão. Anderson, deixa eu só concluir aqui, por favor. De qualquer maneira, nós vamos precisar nos dedicar especificamente ao assunto que o Wellington levanta e ter uma avaliação específica, antes de afirmarmos peritoriamente aqui que tudo o que eles fizeram está errado. Eu acho que nós temos... Nós demos posse, no caso, ao conselheiro. Desculpe, presidente, eu só estou manifestando a opinião deste conselheiro. De maneira alguma a opinião deste plenário. Estou dizendo que, para mim, está perdido. Mas essa é a manifestação deste conselheiro. Isso, exatamente. Então, é algo que nós vamos ter que tratar especificamente para não, vamos dizer, dentro da legalidade, dentro da correção jurídica e da maneira melhor possível para resolver essa questão. Colega Joel, na sequência, colega Cristina. Bom, eu teria dois esclarecimentos. Primeiro, eu antecipo que seria muito importante que houvesse possibilidades de caos UEF que não tenham dificuldade de atingir quóruns para as suas plenárias, não tivessem que fazer novas eleições. Eleição, eu entendo, essa eleição geral é um desgaste político enorme. quórum. A questão, o primeiro esclarecimento é esse, quer dizer, especificamente com a UMG, são 20 conselheiros, nosso quórum é 11. Então, mesmo se a gente ficar sem um conselheiro e um titular, a gente consegue quórum, como conseguirá em qualquer situação, em qualquer etapa, ou seja, nós podemos fazer nossas plenárias legalmente com 11 conselheiros. Então, no momento que isso é considerado a ausência de um conselheiro titular e o seu suplente por pedido de afastamento, ou até dois, no caso, ou até três, no caso, não prejudicaria, porque o quórum é 11, o quórum é original. Então, nesse caso, eu não vejo sentido nenhum se mobilizar recursos e desgastes políticos, porque você vai mobilizar toda uma categoria para votar novamente o mandato tampão e ano que vem tem um mandato definitivo. O segundo esclarecimento é o seguinte, se mesmo em situações em que KUF não consigam ter o quórum legal, original, mas, entretanto, lá para o mês de julho do ano que vem ele se vê desfalcado, como lidar com isso? Não há tempo de você fazer novas eleições. então você tem dois aspectos a considerar, um é esse, é que o fundamental, pelo que se entende, é que você tem o quórum legal. É muito simples imaginar isso, quer dizer, você mesmo você tendo todos os conselheiros lá, você pode fazer o seu plenário com o quórum legal. Segundo ponto é que se houver esse desfalto em tempo que não haja condições de fazer novas eleições, como lidar com isso? Então, são os dois aspectos. Já, já eu vou devolver para o colega Geraldine, para ele primeiro comentar sobre os dois pontos. Sobre o segundo, inclusive, eu tinha mandado uma contribuição para a comissão, mas acredito que a comissão achou desnecessário essa preocupação. Segunda, que o colega colocou, que eu tinha mandado uma sugestão de solução para isso, mas que a comissão certamente, pensando melhor, entendeu que era desnecessário considerar. Senhor presidente, colega Cristina, pela ordem... A questão de ordem aqui, por favor. Quem é? É que a gente está discutindo o destaque com 11, mas a discussão está indo para outros assuntos que não são a questão das chapas. Perfeito. Mas se o relator puder esclarecer, já que isso não consta em nenhum outro lugar, obrigatoriedade. Futuras desfalques. São dois pontos que não estão considerados no corpo da norma. Então, a qualquer momento, isso pode ser levantado e, naturalmente, o relator, o colega Oscarito, quem quiser, pode se manifestar, naturalmente, sem prejuízo da discussão, já que, senão, não há outro local para se manifestar. Esses dois pontos não foram considerados. e não sei se é necessário considerar, mas, de qualquer maneira, não está no corpo do texto do projeto de resolução. Colega Cristina, por favor. Não, então, a gente pode continuar discutindo isso ou não? Por favor. Agora? Não, só no mesmo sentido do exemplo que o presidente Aroudo deu na vacância da Câmara de deputados, em uma eleição de prefeito, por exemplo, quando é cassado o prefeito, se o segundo colocado não é chamado, é feita uma nova eleição, porque ele não atingiu o percentual legal, o TRE não admite. Na Paraíba, agora, está sendo convocada a nova eleição para dois municípios, porque o segundo colocado não atingiu o percentual, então, ele não pode ser chamado. Então, acho que deve ser verificado esse caso do Calpará, sim, especificamente. Obrigada. Colega Geraldine. Obrigado, presidente. Bom, presidentes e conselheiros, como todos puderam ver nessa rodada, tem muitos assuntos para que a próxima comissão eleitoral que seja constituída discuta, e acho que essas questões já estão postas para que a gente não tenha problemas na próxima. A Comissão Temporária Eleitoral Nacional, que trabalhou nesses últimos vinte e poucos dias, produziu este regimento com o objetivo de sanar um problema temporário atual, e a gente entendeu, na discussão, de que nós deveríamos recompor o plenário para um mandato de um ano, ou seja, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2014, ou seja, um terço de mandato. E aí, respondo à manifestação do presidente, à questão colocada pelo presidente Joel, de que as eventuais vacâncias, também foi alertado pelo presidente, que nós colocamos para discussão na reunião do dia 28, e o entendimento foi que nós teríamos um prazo em que nós poderíamos ter vacâncias, esse prazo está estabelecido no regimento, a partir de então, se a gente tiver situações ocorrendo dali para frente, nós teremos a vacância e resolveremos no próximo regimento eleitoral com a substituição daqueles que forem eleitos, eleitos, aí sim, eleitos, mas que não assumirão enquanto não houver a vaga, ou seja, aquilo que foi entendido como reservas, conselheiros, titulares, suplentes, reservas, que poderão assumir em uma eventualidade, mas que teriam sido diplomados para tal, que teriam atingido o coeficiente mínimo, conforme previsto na regra. Então, esse regimento que nós construímos, ele busca sanar situações que nós identificamos hoje e nós compreendemos também os problemas políticos que isso vai trazer para determinadas unidades da federação, compreendemos isso plenamente e discutimos isso no passado, isso já foi aqui nesse pleno superado, nós já fizemos um debate quando decidimos que faríamos essa eleição. para alguns estados resolve uma questão de funcionamento, para outros estados talvez, para alguns, para nenhum, para a maioria, pode trazer um problema político, depende de como foi a organização. Nós temos unidades da federação, tivemos uma chapa única, tivemos lugares com duas, com três, com quatro, então nós temos situações distintas e nós construímos uma regra única, então, obviamente, nós teremos dificuldades políticas e nós vamos ter que lidar com isso. E, obviamente, também observando todas as questões futuras a ajustar para que a gente não possa, não tenha, ou pelo menos que a gente busque evitar situações como essa no futuro. Retornando, presidente, tem aqui uma proposta que eu recebi da conselheira Gislane, por minha solicitação, para que a gente possa contemplar a questão levantada pelo presidente? Uma parte, por favor, uma parte. Pois não, não foi respondida a primeira questão que a gente colocou. Sobre a obrigatoriedade. Havendo quórum para se fazer legalmente o plenário, por que obrigar uma reeleição se isso prevalecer? Entendeu? É uma coisa que, eu acho que toda decisão, quando ela é colocada de aspecto, vamos dizer, geral, ela precisa também considerar possibilidades alternativas. Então, isso não está constando do regimento eleitoral, eu acho, assim, absolutamente injustificável você ter que convocar uma eleição, você ter no coro. Eu gostaria de esclarecer isso efetivamente e que isso seja esclarecido até na base jurídica mesmo, porque obrigar a eleição em uma situação que você não tem que fazer é uma bobagem. E outra coisa, se você está admitindo que dentro de um ano você vai continuar o seu processo e não tem substituto, eu acho o seguinte, que essa eleição intermediária é um prejuízo enorme para o caldo, politicamente falando. Tem que ser evitado se não for necessário. Não há sentido se obrigar a fazer uma coisa quando ela não é necessária. Vamos tratar disso. Eu sugiro o seguinte, Anderson e Joel, há alguns estados em que isso é absolutamente necessário, que só tem cinco conselheiros e que aí a perda de um já põe em risco o trabalho das comissões, essas coisas todas. Mas vamos fazer o seguinte, esse assunto está anotado aqui, ao final do texto a gente retorna, eu sugiro isso, ao final do texto a gente retorna à questão da obrigatoriedade, se entra algum artigo a mais ou a menos, até porque dá tempo para amadurecer um pouquinho aqui. Acho que tem razão, tem que se definir se é obrigatório ou se não é obrigatório. vamos tratar disso. Vamos ver os encaminhamentos para o artigo 11º, seguindo a sugestão até do que o colega Oscarito já tinha colocado antes, vamos tratar do que está em discussão nesse momento, que é o artigo 11º, que, na minha leitura, até, vamos dizer, está explícito ali na última palavra, as vagas disponíveis, quer dizer, vão ser colocadas no processo eleitoral as vagas que estão disponíveis. Mas parece que já houve algum acordo ali entre a colega Gislaine e o colega Geraldine, vamos verificar se fica melhor explicitado. Então, encaminhamentos. Colega Geraldine. Em atendimento às manifestações do presidente Luciano e da colega Gislaine, eu solicitei a Gislaine que encaminhasse uma proposta de redação e ela sugeriu que nós fizéssemos um ajuste no texto, onde nós incluiríamos mais um parágrafo. Zé, por gentileza, esse aí, o parágrafo único ficaria parágrafo 1º, com o mesmo texto. Pode copiar embaixo o todo, ficaria parágrafo 1º, são vedadas as candidaturas que integrarem mais de uma chapa. Esse mantém, Zé Mauro, mantém, ele está propondo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º. As candidaturas para suplentes serão explicitadas serão explicitadas a titularidade da vaga. O texto está um pouquinho truncado, não quer dizer, mas, vamos dizer, o que está querendo dar a entender aí é que, vamos dizer, sendo colocada... Presidente, eu posso ajudar. O ideal é que o texto seja autoexplicativo. É que não está exatamente conforme. é as candidaturas com crase. As candidaturas para suplente serão explicitadas as titularidades correspondentes. A titularidade correspondente, correspondente, melhor do que da vaga. Me parece, Gislaine. Está bem? Hein, Gislaine? Está bem? A titularidade correspondente. O mérito aí está bem entendido. Se surgir depois um texto um pouco mais claro, submetemos ao plenário. Mas está entendido ali o que se pretende. Ficou claro, não é? Está bem? Todos estão de acordo? Alguma dúvida? Então, vamos seguir adiante e a pendência levantada pelo colega Joel será tratada ao final. No artigo 12º, inciso 4º, colega Laércio, desculpe o grito. Colega Laércio. O meu questionamento é o seguinte. Opa, fugiu aqui. Deixa eu achar aqui de novo. Mas, senhor presidente, senhor coordenador do grupo de trabalho, o meu questionamento ali é com relação ao item 4, nem ter integrado a Comissão Temporária Eleitoral Nacional e nem qualquer das comissões temporárias eleitorais estaduais. Me parece que isso daqui é um... ele torna inelegível uma série de colegas nossos, arquitetos e urbanistas, que participaram, por exemplo, da primeira eleição nacional e estadual e fizeram parte da comissão eleitoral. com esse nem ter integrado, torna esses nossos colegas inelegíveis. E eu acho que não tem o menor... Eu peço aos colegas, eu peço aos colegas do apoio, doutor Medeiros, do pessoal, quem estiver conversando paralelamente, baixe um pouquinho o tom, porque está prejudicando o entendimento do colega que está autorizado ali, o colega Laércio. Então, só continuando e reafirmando a minha posição, que eu acho que essa cláusula de nem ter integrado a comissão temporária eleitoral nacional ou temporárias eleitorais estaduais, entende? Ele torna inelegível colegas nossos que participaram da primeira eleição das comissões eleitorais e torna esses colegas inelegíveis, o que eu acho que é impróprio para essa discussão dessa eleição, inclusive uma eleição extemporânea, como já foi colocado aqui, de a gente dizer olha, você não pode ser colega, então não vou ser, e se essa cláusula inclusive participar, esse item participado dos próximos regimentos eleitorais, ele torna todos inelegíveis. Então, eu acho que já é como imaginar um certo sacrifício participar dessas comissões eleitorais, já vai para o sacrifício. Agora, você tornar ele inelegível, olha, você não pode mais participar da eleição, isso eu acho que eu sou contrário a essa posição, se eu bem entendi o que está escrito aqui. O entendimento da comissão não diz respeito a outras eleições passadas, não diz respeito à eleição que nos trouxe aqui, diz respeito a esta eleição que nós estamos fazendo agora para a vacância neste momento, não de uma eleição lá ocorrida em 2011. O entendimento da comissão temporária, eleitoral, nacional, que trabalhou esse documento foi, caso algum colega participando da comissão temporária, eleitoral, seja ela no Estado, na unidade da federação ou na federal, possa renunciar e se candidatar a disputar. Ou seja, comece a construção da regra, deixe de participar para disputar. Esse foi o entendimento da comissão. Diz respeito apenas para essa eleição, não as situações ocorridas no ano passado, nem tampouco. Vamos lá, D. Geraldine, mas eu acredito que basta fazer um apêndice desta eleição, deste processo eleitoral para ficar claro. Pode ser? Pode. Temporárias estaduais deste processo eleitoral. Está bem, Laércio? Está bem, Geraldine? Perfeito. Zé Mauro, você já pode, por favor, deste processo eleitoral. Pronto. Aí fica claro que não está se referindo ao anterior. Presidente, me permita, não integrar ou não ter integrado, nesse caso, botando esse apêndice no final, é exatamente a mesma coisa, porque nós estamos falando de uma comissão eleitoral e não é mais de uma. Então, na verdade, é não integrar a comissão eleitoral e não precisa botar final nenhum, porque integrar ou ter integrado, quando é uma comissão só, não tem a possibilidade de integrar ou ter integrado. Mas ele se refere, me desculpe, ele fala que qualquer das comissões temporárias, eleitorais, estaduais, está no plural, deixe para ser eleitoral. Ele está, há isso daí. Você pode responder, Geraldine? Eu só acho que talvez seja melhor deixar ela simplesmente no singular, porque não existem mais comissões. É só uma. Se nós, houve um debate na comissão do não ter integrado, é pela possibilidade do conselheiro ter participado da comissão no Estado, declinar da sua participação e se candidatar. ou seja, construir a regra para que, eventualmente, possa beneficiá-lo. Por isso, a redação ficou dessa forma. Mas, com a contribuição, a preocupação do colega Laércio, a gente consegue ajustar e deixar mais claro ainda a regra. É porque o singular está se referindo à comissão eleitoral nacional. No plural estão as estaduais, as 27 estaduais, perdão, nos locais em que houver. está atendido, Laércio? Está de acordo? Então, vamos lá, vamos tentar terminar esse... Não falta muito. Artigo 21. Colega Gislaine. Artigo 21. Das impugnações. Eu retiro, presidente, porque adiante está esclarecido. Muito obrigado. Artigo 28. Colega Laércio. A questão de redação, porque eu acho que ele vem falando toda vez do eleitor, nas frases, sempre fala no eleitor. E aqui ele fala no artigo 28, qualquer profissional poderá representar a comissão. Então, é só para talvez fazer um ajuste aí, ou se usa eleitor ou se usa profissional na redação. Antes de usar profissional, melhor arquiteto e urbanista. Arquiteto e urbanista. Nós somos um conselho uniprofissional. Se não, vem profissionais médicos. Justo, justo, senhor presidente. Design de anterior. Mas, além dessa questão, só teria uma outra, só um pedido de esclarecimento, porque esse artigo 28 e o 29, eles fazem parte do capítulo 8, não, o 8º, da propaganda eleitoral. E essa questão do 28 e 29, o meu pedido de esclarecimento, se somente nas questões de propaganda eleitoral, essa representação poderá ser feita, ou existe algum outro tipo de situação que poderá também ser feita representação que não seja a propaganda eleitoral. Com relação à primeira questão, do ajuste na terminologia do instituto profissional, plenamente de acordo, acho que pode ser para padronização do eleitor, que obviamente são os arquitetos e urbanistas. Com relação à segunda questão, nós entendemos que isso seria só nesse campo, porque se já houve a candidatura, a apresentação da documentação, a homologação, essa parte já está superada. Então, seria um problema durante o processo eleitoral que poderia ser representado, apenas aí. Mas, se houver, se você vislubrar algum outro ponto que possa acontecer, nós podemos, de repente, buscar fazer um ajuste na redação e incluir. Aqui não ocorreu mais nenhuma outra questão na discussão da comissão. Vamos imaginar uma outra situação que seria, por exemplo, compra de voto. Vamos imaginar uma situação que haja um tipo de favorecimento que caracterize como compra de voto. Ele não se caracteriza como propaganda eleitoral, se caracteriza de uma outra forma de você dar benefícios para o eleitor em troca de um voto. Então, a minha dúvida surge, imagina, um outro caso seria desta forma. eventualmente, se a gente tiver uma situação como essa que chega ao conhecimento da comissão, nós temos ainda nas exposições finais que isso está contemplado. Isso poderá ser analisado porque são casos omissos. 40. 40 já contempla. Ah, o 40. Pode ser. Então, acho que sim. Tá bom. O 29, você já abordou nessa sua... Ah, não, seria justamente os dois artigos que tratam dessa mesma questão do eleitor fazer algum tipo de representação. Mas, então, se está lá no 40, acho que ele é bem genérico ao ponto de absorver qualquer outra reclamação ou outro entendimento. Aceito. Retiro a minha... Obrigado, Laércio. O colega Carine. Só uma complementação. No 28, eu colocaria qualquer profissional arquiteto urbanista devidamente registrado no Conselho. Mas o eleitor já qualifica. É o eleitor qualifica. Qualquer eleitor, lá atrás, ele qualificou o que é necessário para a pessoa ser eleitora. O que eu também tinha sugerido arquiteto urbanista, mas eu percebi depois que ali já fica a qualificação mais plena. Está bem? Está bem, não é, Carine? Não. Então, vamos lá. Na sequência, no artigo 33, e talvez o colega Albert. Eu queria fazer uma sugestão para a comissão, no sentido de que a penalização que está prevista no artigo 19, inciso 4, para o caso de não votar e aplicar a multa, eu acho que deveria deixar claro que não é somente o pagamento de multa que ele está sujeito, mas também a suspensão de acesso ao SICAL e considerar se esses prazos de 60 dias para ele ser notificado, depois 60 dias para ele ser julgado, me parece um pouco um desestímulo aquele vote. Eu acho que o voto pela nossa lei é obrigatório, então, eu acho que ele devia estar sujeito a pagamento de multa e o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 19, de que ele está, pode estar suspenso de utilizar o SICAL, serviços, até a regularização da dívida. No artigo 19 da lei. É porque a penalidade, ela está estabelecida no artigo 19 da lei e vocês citaram somente o inciso 4. Eu acho que devia citar também o parágrafo 3º, deixar claro que ele está sujeito à suspensão, porque as nossas multas, elas podem prescrever, elas não são cobradas, o artigo 52 proíbe cobrança judicial, tem uma série de questões que impedem. Eu acho que a gente deveria penalizar um pouco mais forte o caso dele não cumprir com um ato que a nossa lei determina como obrigatório. Sugestão. Presidente Alberto, nós acatamos, se tiver uma sugestão de redação para que a gente possa já incluir, estamos de acordo. É porque, vamos dizer, para facilitar aqui, Geraldine, o artigo 19 da lei, são sanções disciplinares, parágrafo 3º, no caso em que o profissional ou sociedade de arquitetos e urbanismo deixar de pagar anuidade, taxas, preços de serviço e multas, que já está aí, devidos ao CAU-BR ou aos CAUs, quando devido a medida notificada, será aplicada a suspensão até a regularização da dívida. Então, a lei, um minutinho só, Gislaine, por favor. Então, a lei já determina isso. Talvez seja interessante apenas fazer menção e demais sanções constantes no artigo 19 da lei 2378, qualquer coisa assim. Entende? Só apenas remeter à lei, porque ela já determina que, se alguém deixar de pagar uma multa, ele deve ser suspenso. Está bem? Colega Gislaine? Mas eu entendi que a sugestão do colega foi de que, se ele não votar, além de pagar a multa, ele é suspenso do CICAL. Exatamente. Quando, na verdade, a lei diz que, se ele não pagar a multa, a suspensão do exercício ou do CICAL não está atrelada ao voto, está atrelada ao não pagamento da multa. Exatamente. Então, não podemos sugerir e acatar, eu acho, que o fato da pessoa não votar submete ele à multa, óbvio, está na lei, mas e depois as demais combinações legais. Então, se ele não pagar... Mas não automaticamente a suspensão do CICAL. Talvez nós possamos... Eu li aqui, Gislaine, li aqui o parágrafo terceiro do 19, viu, colega Gislaine? Sim, por favor. Que cita isso. Eu até enfatizei multas, quer dizer, não pagamento de multas devidas ao CICAL-BR ou aos CICALs, quando devidamente notificado, será aplicada a suspensão até a regularização da dívida. Ok. Com relação à multa. À multa. Ok. Mas não ao não votar na eleição, que eu acho que foi a sugestão do colega. Se é que eu entendi e não foi isso, então eu retiro. O artigo 33 diz aqui que vai estar sujeito ao pagamento da multa. Ok. Então está correto. Se não pagar a multa... Certo, Geraldine? Certo. Presidente, Presidente Alberto, eu queria sugerir já uma redação que ao final do texto do 33 está sujeito ao pagamento da multa e demais sanções previstas na lei 12.378. Contempla? Então, obrigado, Alberto. Então, resta apenas, vamos dizer, a exceção do que ficou pendente do colega Joel, capítulo 11, colega Jaime. Presidente. Oi? Vamos seguir, depois tem um outro ponto aqui que foi recado pelo colega. O ensaio a gente retoma. Está bom. Então vamos lá. artigo 40, colega Jaime. Na verdade, eu já me sinto contemplado pela fala do colega Joel, porque eu senti falta de um artigo ou um capítulo que não obrigasse todos os CAOs devido às consequências que isso possa eventualmente trazer. Todas as nossas resoluções, todas as resoluções do CAO-BR, elas vêm no sentido de resolver os nossos problemas. Essa vem para resolver e para complicar também. Então, para só resolver, seria interessante que aqueles CAOs que, em decisão plenária local, decidissem ou não por aderir a esse processo. Porque eu sei muito bem o desgaste que é uma eleição, as demandas jurídicas, a gente já tem um monte de problemas de problemas para resolver e vamos ter mais um. Eu já estou lidando com um ano e meio com a saída de um conselheiro titular e agora eu vou me complicar e já desenvolvemos um know-how, digamos, para suportar a ausência de um conselheiro e agora, no último ano, que já vai ser o ano em que vai ser aberto o novo processo de eleições, a gente vai procurar problemas onde talvez não seja necessário. Então, eu gostaria que fosse incluído, digamos assim, um capítulo ou um artigo que contemplasse essa questão da obrigatoriedade ou não e que isso seja uma decisão, então, plenária do KUF local. Perfeito. O colega Jaime Kuk até já faz, então, um encaminhamento que seria a inclusão de um artigo explícito nas disposições finais, remetendo a decisão pela realização da eleição à plenária estadual, porque para alguns estados é fundamental, é necessário, para outros não. Antes, Karine, deixa eu ver, só um instantinho, Napoleão, o colega Geraldine chamou a atenção que o Tibirissá tinha um destaque que não foi anotado, é isso? Depois nós voltamos para esse assunto que é extra, não é? Exatamente, esse assunto acho que podíamos observar antes porque parece mais simples, foi alertado aqui pelo colega Tibirissá, que nós, no artigo 12º, nós não contemplamos a questão da candidatura, da falta ética, nós contemplamos somente na composição da comissão eleitoral. não gostaríamos de complementar no item do inciso 3, não do 12º. Artigo 12, inciso 3. Exatamente. Não está cumprindo pena por condenação pela justiça, nem como por tribunais de contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por sentença ou decisão de um estado julgado ou por faltas éticas no calo. Éticas já julgadas no calo, éticas transitadas em julgado no calo. Transitadas em julgado no calo. São 12h30, estamos prestes a concluir esse processo, acho que a única pendência que nós temos é essa questão da obrigatoriedade. Então, vamos fazer uma rodada aqui de opiniões, tem alguns colegas que estão querendo colaborar. agora vamos tentar, vamos dizer, e já diretamente, já temos um encaminhamento proposto pelo colega Jaime ali, que resolveria a questão, vamos tentar partir para os encaminhamentos para possibilitar uma conclusão ágil disso daí, para que nós possamos enfrentar o período da tarde. Então, vamos lá, pela ordem, colega Ana Carine, depois colega Napoleão, depois colega Osvaldo, colega Jerônimo, Fernando Costa, colega Fernando Costa, Afonso, bom dia Afonso, quem mais? Luciano, então vou pedir para os colegas para, por favor, tentar ser em breve, se uma fala já estiver contemplado em uma fala anterior, porque são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, fora o relator e os dois que levantaram a questão. Colega Ana Carine. Presidente, no encaminhamento que eu fiz à mesa e como a impressão está feita em preto, terminei observando que eu já tinha encaminhado uma proposta no artigo 12, do Geraldine, na mesma linha que o Tibirissar colocou, mas foi uma pergunta que eu fiz quando eu encaminhei o fato de que como é que se deve atender esses requisitos, se é com a comprovação da documentação, porque isso ficou em aberto, seria, na verdade, da forma como está, questionado só em uma impugnação que alguém levante e veja que a pessoa não tem aquela documentação ou que está respondendo um processo, enfim, eu acho que poderia, no capte do artigo, ficar claro que é uma documentação que deverá ser apresentada ou não, se tem um entendimento diferente da comissão. Uma declaração, uma declaração do arquiteto que foi o que foi adotado na passada. Então, eu peço desculpas aqui aos colegas outros, que é um assunto que não tinha sido levantado aqui e é do corpo do texto. Por favor, Geraldine. Perfeito. Acho que nós podemos incluir, conforme a apresentação de declaração, porque se isso for levantado depois, que não há uma certidão, é claro que isso leva a que locais em que tenham disputas, que os candidatos busquem as certidões, não de si próprios, mas dos demais candidatos. Isso movimenta recursos de certidões nos cartórios. Mas, de fato, quem tiver interesse pode buscar. E se não apresentar certidão ou se apresentar uma certidão inexata, pode ser levada à impugnação. Então, no caso, seria na abertura do inciso terceiro do artigo 12º, incluir a palavra declarar. Declarar não estar cumprindo pena, isso? Zé Mauro, por favor. Declarar não estar cumprindo pena. Aí, naturalmente, ele está sujeito a todas essas questões, inclusive éticas. Sim, pode ser. É o caldo. comprou a comissão. É o caldo. Perfeito. Exatamente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos tentar concluir. Colega Napoleão, na sequência, colega Oswaldo. A questão diz respeito da questão do ponto de vista jurídico e do ponto de vista político. Então, esse é um problema que está sendo colocado a respeito da obrigatoriedade não desse processo eleitoral. é, o problema das vacâncias se configura como um problema de caráter de legalidade do funcionamento dos conselhos, não é? Então, esse problema é um problema que tem que ser enfrentado do ponto de vista da sua correção jurídica, não é? E, ao mesmo tempo, se coloca a questão da conveniência política do desgaste de um processo eleitoral, digamos assim, extemporâneo e para um prazo de um ano. Agora, o problema é que se a decisão do plenário de um determinado conselho da unidade federativa é a de não fazer esta eleição, havendo a vaga, havendo a vaga para ser suprida, alguém pode, qualquer profissional, qualquer pessoa que se interesse em ocupar esse cargo, pode muito bem entrar com um mandato judicial exigindo que se faça essa eleição. porque nós não temos essa possibilidade de soberania de decidirmos acima, digamos assim, da normalidade jurídica. Nesse caso aí, é assim que eu entendo. Eu entendo que o problema está colocado, não é? Tanto é que a discussão avançou aí até meses e meses, até chegarmos a esta fórmula que está colocada aí. O problema é este, não é? Como também entendo até que pode haver uma deliberação, no caso da eleição anterior, da eleição que nós participamos, no caso de ter havido chapa única, eu creio que seria normalmente aceitável, aliás, desculpa, o contrário, que tenha havido mais de uma chapa, seria normalmente aceitável que aquele candidato que teve uma votação em segundo colocado para determinado cargo de conselheiro, pode muito bem reivindicar a sua diplomação. Eu acredito que isso poderia ser apreciado do ponto de vista da legalidade do processo eleitoral, com base nas jurisprudências já existentes. Agora, neste caso em que existe a vaga, particularmente, ou foi uma chapa única, digamos assim, neste caso, essa vaga terá que obrigatoriamente ser preenchida por esse novo processo eleitoral. Eu acho que nós não temos como escapar disso. Eu imagino que é um risco muito grande um plenário decidir não fazer eleição, não tendo esta vaga e não tendo um subsequente suplente com votação suficiente para assumir automaticamente, como foi o caso que aconteceu lá no Pará. Eu acho que é legitimamente perfeito, não há o que se questionar, porque é o similar que acontece nos processos eleitorais estabelecidos pela Justiça. Então, eu queria colocar esse ponto, o risco que se corre, de criarmos um problema maior ainda, se a gente resolver decidir não fazer essa eleição em determinado Estado, havendo a possibilidade de alguém reivindicar essa eleição. Pela ordem, o colega Osvaldo, depois o colega Jerônimo. Bom, presidente e colegas, eu tinha realmente uma inclinação para caminhar, e estou vendo agora, após a explanação muito segura e convincente do conselheiro Napoleão, de caminhar por um caminho que talvez pudesse nos levar a algum desabor futuro. Embora sendo conveniente a possibilidade de escolher, de fazer ou não, essa eleição, por causa da qual, eu penso que nós cairíamos, sem dúvida nenhuma, numa situação, poderíamos cair numa situação pior ainda do que vai se configurar, no caso de manter-se a obrigatoriedade. Então, nesse caso, a minha intervenção vem em apoio ao conselheiro Napoleão. Obrigado. Obrigado, Osvaldo. Pela ordem, colega Jerônimo, na sequência, Fernando Costa. Bom dia, presidente, colegas conselheiros, colegas presidentes. É sempre difícil para um suplente entrar numa discussão que já teve um andamento anterior, mas não posso deixar de trazer as preocupações a respeito do que parece que deve ser delimitada nessas eleições para uma condição excepcionalíssima, de forma que seja delimitada na ausência do conselheiro titular e suplente. Porque, se existem os dois conselheiros, o titular e o suplente, o conselho sobrevive com um deles só. A dupla representação de titular e suplente é justamente já prevendo a ausência de um. Então, é excepcionalíssimamente, quando faltar os dois, e talvez também estudar alguma situação de coro, porque não é desejável essa eleição. Até porque, em algum momento, ela vai ser impossível. E, se essa vacância se der no segundo semestre de 2014, o que se fará? É a mesma pergunta que a gente... Então, não se pode fazer uma eleição a cada seis meses. É preciso lembrar que não é só o custo político, há um custo administrativo, há um custo de dinheiro realmente público para isso. De forma que deve ser restrita, e acho que a gente tem que estudar a restrição, há as condições excepcionalíssimas. Talvez até essa palavra deva ser citada. E, sobretudo, em relação aos conselhos que ficarem inviáveis. Acho ótima a sugestão do Napoleão, da sequência da chapa segundo colocado, ou até terceiro colocado. Lembro que, em analogia dos poderes da República, no caso do Poder Executivo, nós temos quatro supleças. Tem o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Tribunal. Enquanto que, no Poder Legislativo, não há essa previsão tão grande. Porque, é o que eu posso entender, é que ficará sem a representação de um deputado. Tem uns que foram menos votados que vão ascendendo. Ou então, os menos votados. Quer dizer, todo o encaminhamento jurídico geral da nação é de evitar essas eleições. É preciso estar atento a isso. Mas, como nós temos conselhos que têm uma pequena representação, e a dificuldade de trabalhar no conselho é muito grande, colegas que talvez não soubessem o empenho, que, enfim, ficam inviabilizados de colaborar, aí, esse seria o caso excepcionalismo. Enfim, é preciso ter muita atenção para restringir a seleção a casos excepcionalíssimos. Senão, vamos ter que fazer a cada seis meses, vai ser uma confusão danada, e custos administrativos. Obrigado, presidente. Obrigado, Jerônimo. O colega Fernando Costa, em seguida, o colega Afonso. Bom dia, conselheiros, presidentes. Bom, o Cal... O CalBR chegou a essa proposta de regimento por causa de uma demanda real. É uma demanda que está existindo em casos de excepcionalidade, como você falou, em extrema excepcionalidade. Tem cal que está parando, porque está só com os titulares, não tem suprimento. Se faltar um titular, não dá coro. Bom, para esses casos, e essa demanda não é nova, desde o começo do ano que essa demanda existe, e a pressão está em cima, principalmente, da Comissão de Organização e Norma, Organização e Administração do Cal, que deliberou, há um tempo atrás, por que fosse feita essa comissão e esse regimento. Bom, mas tem Cal que não precisa realmente. O Cal Minas tem um suplente, um titular só, talvez não precise, não é essa excepcionalidade. Então, acho que o encaminhamento já iniciado, de que se deixa essa possibilidade para o plenário do Cal em questão decidir, vai caracterizar a necessidade ou não daquele Cal realizar a eleição. E, nesse sentido, eu já encaminho, por exemplo, uma proposta que, lá no artigo 1º, está com um parágrafo único, que fala exatamente da instalação do processo eleitoral, que se colocasse um parágrafo 2º, que teria a redação parecida com o primeiro, mas dizendo, nos casos onde houver desistência, renúncia, perda ou calçação do mandato, que é o final do parágrafo único, no período compreendido de 1º de janeiro de 2012, o plenário desse Cal decidirá sobre a necessidade de instalação de um processo eleitoral. Então, ali, no artigo 1º... O artigo 1º, do capítulo 1º, das disposições preliminares, lá quando ele fala que esse regimento disciplina as eleições extraordinárias, então, acho que esse é o momento de dizer que só se instalará naqueles casos que houver essa decisão. A inclusão de um parágrafo 2º. E eu posso fazer a redação em caminho depois, se for esse entendimento do plenário. Por favor, acho que é bom que acompanha as solicitações dos colegas de Minas e do Amazonas, se tiver um texto, vai nos facilitar e agilizar para que a gente possa votar. Pela ordem, colega Afonso, na sequência, colega Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores presidentes estaduais, conselheiros federais. Em primeiro lugar, eu quero justificar meu atraso, porque os voos hoje em Congonhas, todos atrasaram. Ia sair às 6h30 da manhã para estar aqui às 8h, o avião saiu a quase 9h, por conta de problemas meteorológicos da noite anterior. Bom, eu quero fazer coro aqui ao que o presidente Joel falou e depois o presidente Jaime, que é a questão da não obrigatoriedade das eleições. Eu vou dar um exemplo claro, que é o exemplo do Caos São Paulo. Nós somos 44 conselheiros, sendo coro de 23, e apenas um conselheiro titular renunciou. E o suplente dele assumiu, sem problemas nenhum, e tem dois suplentes que também renunciaram, cujos titulares nunca faltaram. Então, o Caos São Paulo funciona a pleno vapor com todos os seus conselheiros, teoricamente. Fazer uma eleição, nesse momento, além das questões políticas, nós temos as questões administrativas. Eu, no momento de 100, 100 e poucos mil reais, não se faz uma eleição. É questão de contratar uma empresa para um ambiente eleitoral, a comissão eleitoral diárias, e diárias para se reunir, diárias para julgar recursos. Então, é um custo que nós não previmos em orçamento, em orçamento de 2012, 2013, e totalmente desnecessário no caso de São Paulo. A questão política, vocês imaginem, em um universo de 50 mil arquitetos, onde quase 40 mil são ativos, seguramente centenas, se não milhares deles, vão deixar de votar por qualquer problema, por não saber, por não lembrar, por viajar e por tudo mais. Desses milhares, que algumas centenas não pagarem a multa, não se justificar, eles vão ter que pagar uma multa, e essa multa vai ser um custo, um ônus político para o Caos São Paulo, naquela história, de que o Caos é arrecadador, que o Caos só quer tirar o dinheiro do arquiteto e tudo mais. Então, é uma eleição que eu considero totalmente desnecessária para alguns Caos. Assim como ela é totalmente necessária para os Caos menores, para viabilizar o seu funcionamento, para alguns Caos vai ter um ônus político e administrativo muito grande, que eu gostaria que também fosse contemplado um artigo onde o plenário pudesse julgar se é necessário ou não. Obrigado, colega Alfonso, inclusive pela preocupação com as finanças do Cal Brasil também. Porque o Cal Brasil vai ter que dar o suporte todo para essa eleição, além das despesas individuais dos Estados, o Cal Brasil vai ter que assumir essa despesa nacionalmente, sem ter previsto também. pela ordem, os colegas Luciano e Anderson. E, na sequência, vamos ao encaminhamento. Por favor, Luciano. Presidente, eu pedi a palavra para evidenciar dois pontos. Eu acho que essa discussão está muito boa para justamente compreendermos as ações que nós vamos precisar fazer no próximo ano. Isso que o Napoleão coloca, do ponto de vista institucional, é totalmente pertinente. O Jerônimo fez uma observação muito significativa também, porque essa demanda não é de hoje, essa demanda é desde o ano passado. Então, imagina, se a gente vai atender, fazer uma eleição a cada demanda que ocorra, o custo disso vai ser muito maior do que o colega está levantando. Então, é fundamental que a gente considere, principalmente nesse primeiro ano, nesse primeiro ano da legislatura, essa condição de extrema necessidade de funcionamento. E que passamos a discutir, numa questão mais ampla, do ponto de vista institucional, legal e político, como que se dará as possíveis ausências de conselheiros, vacâncias de conselheiros nos anos seguintes. É muito desgastante, realmente, você está multando. A eleição passada nós dispensamos e era perfeitamente cabível a dispensa. Agora já é complicado dispensar multas de eleição. E eu sugiro, então, no segundo ponto, é que precisa ficar explícito que não só o candidato, mas o eleitor tem que estar em dia com o sistema. Porque a lei diz que, se ele não está em dia, o próprio fiscal corta o exercício profissional dele. Então, isso precisa estar, se alertar. Então, eu acho que o Minas Gerais começou com um questionamento que eu acho válido e temos que considerar aqui isso que é para aqueles unidades da federação que estão realmente com a necessidade premente para garantir o funcionamento do cálculo. Porque isso pode acontecer no próximo mês, depois da primeira eleição. De todo modo, sobre a qualificação do eleitor, também já existe na lei, a lei já define a condição do eleitor. Precisa ser expistado no regimento eleitoral. É bom que o regimento lembre. É bom que o regimento lembre. Como uma norma de informação. Isso. Colega Anderson, e, na sequência, vamos ao encaminhamento, se os colegas permitirem. Bem, senhores, duas coisas. Primeiro, eu gostaria de esclarecer novamente aqui que o entendimento do processo eleitoral é para cumprir um procedimento emergencial. Não se pretende, de forma alguma, estabelecer um procedimento eleitoral que permita ou que nos obrigue a fazer eleições a cada ano ou a cada seis meses. Enfim, vamos tentar corrigir isso no regimento eleitoral seguinte. Segundo, é dizer que esse procedimento só tem um objetivo. Resolver a situação dos senhores. Principalmente daqueles caos que estão com problema de coro para o seu funcionamento. Não tem outro objetivo nisso. Portanto, eu acho interessante a colocação do presidente Joel em que a gente poderia tentar trabalhar numa possibilidade de estabelecer um teto das vacâncias para a obrigatoriedade dessa eleição. De outro lado, o CAU-BR tem um dever legal de garantir o funcionamento dos caos. E é por isso que nós estamos propondo um processo eleitoral. Porque, até então, entendemos ser necessário e muito necessário para garantir o funcionamento daqueles que estão com problema de coro. de fato, tem conselhos que têm uma vacância e tem 20 conselheiros e que pouca diferença vai fazer na gestão do conselho. E aí é que eu acolho aqui a colocação do presidente Joel e de outros que aqui se manifestaram no sentido de a gente trabalhar por um artigo que faça essa distinção. Mas, por um problema legal, que nós temos que garantir isso, e, segundo, que é para poder resolver o problema de administrativa dos senhores. Não tem outro objetivo qualquer. Não passa, não passou nenhuma consideração de causar qualquer problema político que haja, que os senhores tenham que enfrentar na gestão administrativa de cada conselho. De maneira alguma. De maneira alguma. Até porque situações de problemas políticos todos enfrentamos. Basta ter qualquer procedimento eleitoral. todos enfrentamos. Então, senhor presidente, era isso que eu gostaria de ponderar. Obrigado. E, por fim, me chamou a atenção o Edson de que o texto, de fato, leva até o SICAL uma série de responsabilidades como procedimento de firmar candidatura, de recurso, tudo pelo SICAL. E, como esse procedimento é eletrônico, haverá necessidade de, nessa norma, estabelecermos que essa assinatura de quem protocolar também deverá ser eletrônica, para dar veracidade a esses documentos. Obviamente que não são dos arquétricos que vão votar, porque esses votam por senha, normalmente, mas por aqueles candidatos que foram protocolar o seu pedido de candidatura, por aqueles profissionais que foram protocolar os seus pedidos de impugnação, de recurso. Há uma necessidade de a gente colocar a inclusão dessa obrigatoriedade aí, senhor presidente. Então, por favor, Jero Anderson, se tem a sugestão de incluir de uma adição aí, por favor, você pode escrever? Porque, senão, realmente, nós temos dois assuntos grandes para a tarde e seria muito importante a gente concluir esse assunto agora. Eu peço aos colegas para, por favor, vamos concluir isso daqui e ir para o encaminhamento e votar o que precisar ser votado. Colega Jerônimo. Eu queria somente destacar o ponto de que, a nosso ver, a vacância só se dá com a ausência do titular e suplente simultaneamente. E o presidente de São Paulo demonstrou isso. A ausência de um titular substituído ordinariamente pelo seu suplente ou a renúncia de dois suplentes com a permanência dos titulares na plenária, não há vacância alguma. É importante estar isso delimitado. É preciso que a vacância seja consignada a partir da ausência do titular e suplente. O colega Fernando Costa tinha ficado de redigir um parágrafo segundo para o artigo primeiro e o colega Anderson ficou de redigir alguma coisa relativa à aquilo. Então, eu peço, por favor, que encaminhe para a mesa para nós podermos concluir e partir para a votação. Não quer escrever direto lá? Ah, já terminou. Vamos lá, Zé Mauro. Aquece os dedos aí. Aquece os dedos aí. e resolve. E se você tem uma redação alternativa, faz, senão não vão perder o filme, não vai voltar mesmo na discussão do livro. Escreve e põe lá, porque não é isso que ele está propondo. O Fernando Costa. o Fernando Costa. Presidente. Eu estava conversando com o doutor Medeiros A respeito da legalidade Ele acha que isso aí poderia Ser questionado Deixar a decisão pelo plenário E sugerir Em vez desse princípio Deixar um percentual de vacância Que eu acho que é mais complicado A gente chegar a esse percentual Então eu deixaria esse caminhamento para a discussão Para ver se o plenário entende Que deve ser isso mesmo A palma como eu redigi Pode ser legal E aí o que a gente faz Qualquer número que você botar aqui Pode ser um quinto Pode ser um quinto Pode ser até um quinto Eu não recomendo a encadeira Para o suplércio Para a Fabrícia Para a Ana Zé Se isso for uma discussão Lá na nossa comissão A nossa comissão que foi dividida Chegou no plenário, o plenário decidiu Mas o secretário também vota O plenário decidiu, quase quando Só quem votou, pode na carinha Sim, mas o plenário já decidiu Que teria eleição para o secretário também Acho que a gente não vai dar o voto Se, 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 se Qual é a proposta? Porque esse mesmo plenário O secretário não aceitou Então, fala lá A gente não apoiou A gente não apoiou Eu e ela Conversei na comissão Eu até me equivocadamente votei contra ela Mas você votou contra ela Mas isso, não é plenário A comissão pode dividir Mas não vai discutir Não tem exclusividade Não tem que discutir Mas aí Não resolve o problema De quem fez a demanda O problema é o que o Estado Lá no artigo 5 Lá no Tem uma proposta alternativa Para o parágrafo 2º Colocado pelo Pelo conselheiro Fernando Costa É uma redação alternativa Vamos dizer, condicionante Pelo risco de De arguição Na justiça e tudo De prevaricação Essa coisa toda Então, ele vai escrever ali A proposta é que seja obrigatório Quando O índice de vacância Atinja um terço Dos conselheiros, por exemplo A filosofia do que o colega vai escrever ali É essa Ou Que o cal original mínimo Não possa mais ser garantido É, mas Para ficar mais objetivo A ideia dele é que Se atingir um terço Por exemplo No caso de São Paulo São 44 Quer dizer, seriam 15 Se houver renúncia de 15 Aí se torna obrigatório Até aí É decisão do plenário estadual Mas se atingir um terço Se torna obrigatório É uma Acho que talvez seja Vamos dizer Uma segurança Que até um terço É fácil manter o quórum Não tem problema Realmente fazer Todo um processo eleitoral Porque vagou um É muito pesado Presidente, nesse caso Eu até retiro a minha proposta Certo Ótimo Vamos ver como é que fica a redação Eu só fiquei Na dúvida, presidente Um terço de quê? De titulares Das vagas do conselho No meu entendimento É um terço de vacâncias De vacâncias Titulares e suplentes Se qualificaria Pela ausência Do conselheiro Pela ausência do conselheiro Não tem conselheiro Nem titular Nem o suplente Na titularidade Vacância No caso do cal Que tem cinco titulares Só não tem mais suplente Esse não Não estaria No caso Não houve vacância Não houve vacância A demanda maior É exatamente desse cal Acho que é o cal Do Amapato Eu acho que a contribuição Talvez que o Jerônimo Tenha trazido Com a maior pertinência Foi a questão De que vacância Significa titular E suplente Eu acho que Se a gente for por aí É o que eu acabei de dizer Ocorre que nos Nos conselhos Que tem apenas Cinco conselheiros Tem um caso Que foi citado aqui Não me recordo Rodônia Amapá Que onde todos Os suplentes Desistiram Só tem cinco Então não há vacância Não há vacância Mas uma ausência Não há vacância Não há vacância Repito Estamos falando de vacância Não há vacância Mas o que eles comentam É que se um conselheiro Tem um compromisso Já fica perto Do foro mínimo São os argumentos Que estão postos Que eu estou tentando agilizar O colega O colega Fernando Costa Retira o primeiro parágrafo Segundo ali Só tarja aí Deixa o texto aí Porque se precisar voltar Ele volta Isso Só rir Colega Anderson É só para argumentar Essa situação Do Que a conselheira Ponderou Assim Essa discussão Está vencida No CalBR Na medida em que Nós aprovamos A eleição Para titular E a eleição Também para suplente Houve um entendimento Da casa Desse plenário Da necessidade Da eleição Também só para o suplente E com Uma boa discussão A respeito desse tema Porque já que nós vamos Fazer um processo eleitoral Tem estados Em que os titulares Saíram Assumir os suplentes E se esse suplente Falhar por um motivo De doença Por um motivo Outro qualquer Não terá o seu suplente Para poder substituí-lo E aí Entraremos no mesmo problema Que estamos hoje Então veja Essa situação Que nós estamos fazendo Extraordinariamente É para resolver Situações críticas Críticas Acho que está bem entendido Viu Me parece Que Com a redação Que o conselheiro Anderson Propôs Eu acho que fica resolvido E fica bastante razoável Não é, Joel e Jaime Fica bastante razoável Ali Quer dizer Se realmente Um terço Viu, Joel Vamos ver se atende Se um terço Mesmo que seja um terço De suplentes Ou um terço Só de titularidade De titulares Aí fica obrigatório Porque um terço É um número grande Bastante grande Você não acha que a questão chave É o quórum mínimo Obrigatório Sim, mas aí Nós teríamos que fazer Um texto extremamente extenso Considerando caso a caso Não, o quórum mínimo Obrigatório É para todo mundo O quórum mínimo Não é 50% mais um? É Mas aí fica no limite Não, mas sempre estará no limite Você veja Minas São 20 Se eu tiver lá 9 faltas Eu posso fazer Num dia lá São 20 São 20 Se lá Todo mundo está lá Mas 9 faltas Eu ainda posso fazer A plenária Legalmente Então A questão é o quórum mínimo Original Para qualquer caso Mas tem que deixar uma folga O quórum é metade mais um Não, não Sim, mas tem que deixar uma folga Mas quer dizer que o limite Legal É o quórum mínimo Original Então se tem 5 conselheiros Se você perder 2 Você ainda tem condições De fazer uma plenária legal A plenária Mas fica no limite E as comissões Faz a plenária Mas as comissões Não vão funcionar As comissões não funcionam Então veja só Veja só Joel Vamos raciocinar Raciocine Vamos dizer na tua situação lá Tudo bem O quórum mínimo é metade Mas se você tiver Metade mais um Mas se você tiver só metade mais um Você fica absolutamente dependente De ter 100% dos remanescentes do plenário E as tuas comissões vão ter dificuldade de funcionar Isso lhe prejudica? Esse número de um terço lhe prejudica? Não, não, não Eu só estou colocando o seguinte Tudo bem, um terço Mas a essência da coisa é essa É o quórum mínimo original A essência é essa Veja só O quórum mínimo seria um meio mais um O que está sendo proposto é que É um terço Para deixar uma pequena folga Então acho que Tem bom senso Me parece pelo menos A pena no sentido de encaminhar Para a gente concluir a votação Me parece que é razoável E não prejudica a ninguém Apenas para reforçar essa coisa E que eu acho que um terço Não complica nada É que tem que atentar também Para a questão da representatividade Porque se o plenário é composto Por um número Em função do número de profissionais Inscritos no conselho A representatividade pode ser questionada E eu acho que a gente tem que ter cuidado Com isso aí também Para não correr risco de que Olha, caiu a metade quase Dos conselheiros E a gente marcando o número de um terço Já é uma situação de segurança razoável Para... Perfeito Perfeito Então se todos se sentirem contemplados Jaime, Joel, Afonso Afonso? Se todos se sentirem contemplados Nós poderíamos então Partir para a votação Pode ser? Tudo bem? Então todos compreenderam Eu peço agora a atenção de todos E a presença dos colegas Na mesa de trabalho Para entrarmos em regime de votação Porque se todos os colegas Estiverem informados Eu vou proceder A chamada nominal por estado Um voto por estado Proferido pelo conselheiro respectivo Está bem assim? Todos estão informados Podemos partir para a votação Então, em regime de votação Votam sim os que estiverem a favor Do texto com as adições Supressões e alterações aqui propostas Votam não os que não estiveram de acordo E abstenções Acre Sim Alagoas Sim Amazonas Ausente Amapá Sim Bahia Bahia, ausente Ceará Sim Espírito Santo Sim Goiás Goiás Ausente Maranhão Sim Minas Gerais Sim Mato Grosso do Sul Sim Mato Grosso Sim Pará Sim Paraíba Sim Pernambuco Sim Piauí Abstenção Paraná Sim Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ausente Rio Grande do Norte Sim Rondônia Sim Rio Grande do Sul Sim Roraima Desculpe Sim Santa Catarina Sim Sergipe Sim São Paulo São Paulo Ausente Tocantins Sim Instituições de Ensino Sim Então aprovado Sem votos negativos Parabéns à comissão Muito obrigado pela presteza no trabalho A dedicação De, em tão pouco tempo Trazer uma proposta passiva de discussão E aprovação Eu peço aos colegas, então, a permissão Para encerrar a sessão dessa manhã E convido para retomarmos a reunião São 13h10 Podemos retomar às 14h30 14h30 Tudo bem? Então, às 14h30 Reiniciaremos o trabalho Muito obrigado a todos Obrigado Obrigado.